Oi, Eli, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, presidente Robson Calato. Animado para o dia de encerramento, depois de cinco dias intensos. Realmente é muita aprendizagem, muita coisa boa, não? Com certeza, Eli. Vice-presidente do nosso décimo encontro, Lean Six Sigma Congress, né? Estamos fechando com chave de ouro. Foram dez minicursos, não é isso? Dez minicursos, quase 40 trabalhos, cases apresentados. Cada noite tem dois ou três ilustres convidados. Hoje está show, né, Eli? Está show o nosso congresso, né? Hoje está show. E hoje à tarde nós tivemos a professora Sandra Chaves falando sobre... Fast Track e a professora Gabriela Espanhol falando sobre... Fast Track, a inteligência emocional. Isso. Isso. Então, é fantástico, né? Acho que conseguimos fazer um evento do tamanho do décimo aniversário dessa jornada ali que nós estamos fazendo. E agora à noite nós teremos três ilustres palestrantes, não, Robson? Show. E vamos começar, então, com o professor Guilherme Tortorella, depois vem o professor Eric Mazur e o professor Messias, entendeu? Trazendo a abordagem do Lean Educação. Show. Vamos chamar o professor Tortorella aí para fazer... Para estar próximo da gente aqui já? Claro, vamos lá. Vamos lá. Opa, boa noite. Professor Tortorella, como é que está? Tudo certinho? Tudo certo. Muito obrigado pela sua colaboração, participação em mais um congresso Lean Six Sigma aqui. A casa é sua, né? Sempre colaborando, tá certo? Estamos muito felizes e temos certeza que tu vai dar uma bela de uma contribuição hoje para esse público aí que nos escuta e nos vê. Fala ali, o que você acha? Eu ia até perguntar, né? Porque o Guilherme, ele está à frente da gente em todas as maneiras, no tempo, pelo menos. Com certeza, a gente tem um lapso de tempo. De quantas horas de diferença, Guilherme? Olha, agora aqui são sete da manhã, em Melbourne. Então, são 13 horas de diferença do Brasil. E realmente a gente tem que até agradecer pela tua disponibilidade, disposição, né? Em estar aí, acordando cedinho para estar conosco, interagindo. Isso é uma coisa fantástica. É um prazer e uma honra estar participando demais dessa edição do Congresso de Lean Six Sigma, né? Participando da décima edição, ainda mais simbólico ainda, né? Então, eu só tenho a agradecer pelo convite. E aí, complementando, imagina, gente que te agradece. Complementando o que o Lee falou de estar à frente, para quem não sabe, o professor Guilherme Tortorella, ele é um renomado pesquisador, ok? Pelo seu reconhecimento aí global. E queria falar um pouquinho dele. Ele é professor de engenharia industrial, como ele falou, na Universidade de Melbourne, Austrália. Possui doutorado e mestrado em engenharia de produção, MBA em gestão de negócio. Tem uma experiência de 12 anos em indústria automotiva, como gerente de planta. E sete anos de experiência acadêmica. Ele usou seu pós-doutorado na Universidade do Tennessee, ok? Com mais de 130 artigos publicados em revistas de alto impacto. Também é editor-chefe do Journal of Lean Systems e editor associado dos periódicos do Operation Management, Research and Production. Sua pesquisa aborda temáticas de sistemas enxutos, excelência operacional, indústria 4.0, gestão de cadeia de suprimentos, moral da história. Ele está sempre... Eu tento acompanhar ele, mas eu não consigo. Então, eu faço o seguinte. Eu leio tudo o que ele escreve e sigo. É isso. Entendeu? Porque ele está sempre à frente. O Lee tem razão, né? Entendeu? Então, quer falar alguma coisinha? E para depois a gente passar a sua apresentação e depois a gente volta para uma sessão de perguntas. Guilherme, fica à vontade. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer pelo convite. E acho que é superimportante que essa tradição do Congresso se mantenha. Então, parabéns à organização pelo décimo ano do Congresso. Acho que é uma jornada, de fato. Dez anos é uma vitória particular. E só tenho a parabenizar a organização do Congresso. E é uma honra fazer parte dessa história. Então, muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos à palestra do professor Guilherme. e depois a gente, ele complementa com as respostas. Olá a todos. Meu nome é Guilherme Tortorello. Sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da Universidade de Melbourne, na Austrália. E fui convidado pelo professor Robson Calado para fazer essa conversa, né? Não vamos chamar de palestra, vamos chamar de uma conversa com vocês sobre o que a gente tem pesquisado nos últimos 4, 5 anos, aí. E é uma temática que é extremamente atual e de interesse de todos, né? Que trata da integração entre Lean e Indústria 4.0. E essa integração não só num contexto de manufatura brasileira, ou seja, num país emergente, mas também num contexto de um país desenvolvido, que é o caso que a gente fez um estudo na Itália, né? Então, falando um pouquinho mais sobre esse assunto, Bom, Lean vocês já conhecem super bem, né? Então, sabem que tem alguns princípios que norteiam Lean, como orientação de longo prazo, reflexão contínua, né? Prima pela simplicidade, orientação ao cliente e assim por diante. Já quando a gente fala de Indústria 4.0, a gente está falando de uma abordagem que é extremamente tecnológica, que envolve um portfólio de tecnologias disruptivas, que as empresas ainda estão se familiarizando, eles estão na sua fase inicial de implementação, vai passar por uma mão de obra mais habilitada, com habilidades diferenciadas, vai tratar de interconectividade dos materiais, processos, equipamentos e assim por diante, flexibilidade e modularidade. Então, quando a gente fala do casamento entre Lean e Indústria 4.0, a gente pode pensar tanto sobre viés de sinergia ou viés de conflito. Se a gente pensar, por exemplo, na questão de, pensando com o copo meio vazio, o copo meio cheio e meio vazio, começando pelo aspecto negativo, havendo um conflito entre ambos, Lean trata de simplicidade, trata de buscar criatividade antes de investimento, uma orientação mais de longo prazo, aberta à experimentação. Já a Indústria 4.0, por outro lado, vai tratar de altos investimentos em tecnologias que requerem uma infraestrutura mais pesada, uma infraestrutura mais sofisticada, vai requerer novas habilidades das pessoas, principalmente habilidades que envolvem programação, habilidades envolvendo questões de tecnologias de informação e assim por diante. E, dado o contexto de autoinvestimento, muitas vezes eu preciso ter um retorno, as empresas não vão fazer todos esses investimentos se não tiver um retorno de curto e médio prazo. No caso do Brasil, a maior parte das empresas buscam retorno de seus investimentos em até dois anos, dada a instabilidade política e econômica que a gente tem no país. Então, qualquer coisa que for ter payback em dez anos, o investimento não se torna tão atrativo. Agora, por outro lado, se eu pensar o copo meio cheio, eu vou dizer o seguinte, poxa, Lean favorece uma transparência, favorece a melhoria contínua através da resolução de problemas, favorece lotes pequenos, vai primar por lotes pequenos e fluxos contínuos, e no mesmo tom, no mesmo sentido, ainda o 4.0 vai, a partir das tecnologias de assessoramento e coleta de dados, vai favorecer o que é a identificação de problemas mais rápido, vai facilitar o controle e monitoramento dos processos de uma forma ainda mais ágil, e naturalmente vai permitir uma modularidade maior dos nossos produtos e processos, ou seja, que está alinhado por essa vertente de discussão, estaria alinhado com os princípios Lean. Esse viés aí, esse paradigma entre Lean e o 4.0, foi o que motivou a nossa pesquisa há cerca de 5 anos atrás, onde a gente começou a estudar, então, como que esse casamento poderia se dar, e quais os efeitos desse casamento sobre as empresas, de uma forma geral. Então, para estudar isso aí, o que a gente fez na época? A gente pegou o CNI, desenvolveu um estudo em 2016, com mais de 2 mil empresas no Brasil, empresas de manufatura, e elencou algumas tecnologias, na verdade, 10 ou 11 tecnologias, que seriam as mais possíveis de serem adotadas pelas empresas de manufatura brasileiras. E para isso aí, a gente também tem um arrasoado de práticas Lean, que já é bem conhecido na literatura, que é um estudo do Shai Ward, de 2007, que a gente usou como base para fazer a medição da adoção das práticas de produção de chuta. E considerou alguns indicadores de performance operacional, como produtividade, entrega, inventário, segurança e qualidade. E aí, nós fomos questionar, fizemos uma survey com empresas de manufatura no país, na verdade, 147 delas, verificando tanto o nível de adoção daquelas tecnologias que o CNI disse, elencou, quanto o nível de adoção das práticas Lean originadas do estudo Shai Ward, e verificando também a melhoria de performance, a melhoria de desempenho daqueles cinco indicadores que eu mencionei antes. Isso nos permitiu fazer o cruzamento das informações e verificar como que as coisas se relacionavam, ou seja, como que aqueles grupos que têm muito da prática enxuta adotada, ou pouco, versus aquelas empresas que dizem que têm muitas das tecnologias adotadas, versus a que têm pouco, e também cruzar ainda com, clusterizar essa amostra, em cima das empresas que dizem que melhoraram muito a sua performance, ou melhoraram um pouco a sua performance. Para a nossa surpresa, e quando a gente começou a fazer as análises estatísticas, etc., a gente começou a perceber que existe uma tendência entre o crescimento da adoção de Lean com o crescimento da adoção da Indústica 4.0, das tecnologias de Indústica 4.0. E essa tendência foi verificada independente de alguns fatores contextuais, como, por exemplo, o porte das empresas. O que, para nós, foi uma surpresa, porque a maior parte da literatura fala que, por exemplo, empresas de grande porte, eventualmente, têm uma maior disponibilidade de recursos financeiros, recursos humanos, e assim por diante. E o que favorece para adotar tanto as práticas enxutas, quanto, possivelmente, as tecnologias de Indústica 4.0. No nosso estudo, a amostra que a gente utilizou era uma amostra diversificada. Então, tinha empresas de diversos portes. E o porte não foi uma variável contextual que foi identificada como crítica para as relações analisadas. O que a gente percebeu, então? As empresas que foram categorizadas nas nacionais de cluster, como que adotam pouco as práticas enxutas, elas são muito mais frequentes também, encontradas, como aquelas mesmas empresas que disseram que adotam pouco as práticas, ou melhor, as tecnologias de Indústica 4.0. Já quando a gente olha as empresas que disseram que adotam muito as práticas Lean, elas também se encontram no quadrante daquelas empresas que disseram que adotam muito as tecnologias de Indústica 4.0. Então, aí a gente já percebeu que tem uma certa convergência. Ou seja, aqueles que têm pouco de Lean também dizem que têm pouco de Indústica 4.0, e aqueles que têm muito de Lean também dizem que têm muito de Indústica 4.0. Quando a gente cruzou o fator performance, inseriu nessa análise aí o fator de melhoria de performance, melhoria de desempenho, curiosamente, as empresas que disseram que mais melhoraram o seu desempenho nos últimos anos, elas tinham muito de Lean e muito de Indústica 4.0. Ou seja, houve uma sinergia também nesse quesito quando a gente considera a questão performance. E as empresas que não mostraram uma melhora tão grande nos últimos anos, elas tinham pouco de Lean e também pouco de Indústica 4.0. Ou seja, como era de uma certa forma esperado. O que esse estudo inicial nos mostrou foi que, de fato, as coisas estão crescendo juntas. Ou seja, algo que era a premissa do nosso trabalho, e aqui eu estou encurtando essa versão para vocês, porque, naturalmente, os resultados ao longo de cinco anos dessa pesquisa, dá para a gente ficar conversando um dia inteiro sobre esse assunto. Mas o que a gente conseguiu evidenciar a partir dessa pesquisa foi que o seguinte, que o Lean estabelece uma base fundamental sobre a qual as tecnologias de Indústica 4.0 podem ser integradas ou inseridas. Em outras palavras, a gente verificou que as empresas que disseram que tinham muito de Indústica 4.0, mas que não tinham práticas enxutas adotadas, o desempenho na performance delas foi marginal. Já as empresas que tinham Lean e depois adotaram o Indústica 4.0, esses tiveram um desempenho mais expressivo. Isso favorece o que eu estou dizendo, que é justamente o estabelecimento dessa base que o Lean provê. Uma vez que a gente até, de certa forma, se fizer uma comparação ao que foi observado no início dos anos 90, com a introdução dos sistemas de ERP, ou SAP, ou ainda por cima, a Computer Integrated Manufacturing, o Flexible Integrated Manufacturing, seja como a gente queira chamar, nós percebemos que muitas vezes as empresas adotavam essas tecnologias de informação, dispendiam grandes quantidades de dinheiro, mas todo mundo tinha só a planilhazinha paralela, essa planilha de Excel paralela, porque justamente ou não confiava no processo, ou a tecnologia ou o software utilizado não atendia todas as funcionalidades que a pessoa precisava para desenvolver essa atividade. Ou seja, o que a gente está reiterando a partir dos achados da nossa pesquisa, é que integrar tecnologias boas e novas em processos mal estruturados não vai levar a desempenho de performance, ou melhor, variação no desempenho significativo. Então, o Lean justamente vai ter esse papel de o que? Estabelecer um fluxo nos processos, nas informações, nos materiais mais eficientes, deixar, estruturar os processos de uma forma mais robusta, para que daí sim eu possa construir um melhor processo a partir da integração das tecnologias de indústria 4.0. Ou seja, em outras palavras, colocar, o Lean vai me dar essa base sólida, e aí as tecnologias vão catalisar os efeitos já observados pelas práticas enxutas. Então, é essa a expectativa que a gente tem. A analogia que eu sempre costumo fazer é justamente, por exemplo, se a gente pegar o jogador de basquete Michael Jordan, que é o jogador mais reconhecido no mundo, de todos os tempos. Eu posso comprar o tênis do Michael Jordan, eu posso comprar a bermuda do Michael Jordan, eu posso comprar a camiseta do Michael Jordan, e eu vou continuar não jogando como o Michael Jordan. Por quê? Porque eu não posso negligenciar todo o processo de construção que existe ao longo do tempo, para aquele jogador se tornar aquela pessoa. Ou seja, trazendo isso para o ambiente organizacional, essa analogia, eu não posso desconsiderar toda a construção de um processo que é dado através de mudanças comportamentais, que é dado através de padrões de processos, que é dado através de lapidação da cultura organizacional. e simplesmente achar que a inserção de tecnologias vai atalhar todo esse processo, vai atalhar toda essa construção e vai me dar o meu resultado. Então, seria até ingenuidade. E os nossos achados comprovam isso aí, porque o frenesi digital que a gente está vivendo hoje, muitas vezes nos leva e nos compele, em especial as empresas, a querer buscar soluções rápidas de curto prazo e que vão dar grande retorno. Então, justamente é isso que os resultados nos mostram, que isso aí, de certa forma, não é que não exista, mas é raríssimo. É raríssimo. Então, o Lean vai justamente dar essa condição para o quê? Para quem do 50.0 potencializa os resultados já observados e aí sim, esse casamento, se bem conduzido, se bem elaborado, vai levar a resultados diferenciados, inclusive até mesmo, eventualmente, até a novas práticas de gestão, seja do chão de fábrica, seja da cadeia de suprimentos, seja do ambiente organizacional. Mas é importante que essa base esteja feita antes para depois a construção acontecer de uma forma muito mais efetiva. Certo? De uma forma geral, o que eu tinha para comentar para vocês em 15 minutos sobre cinco anos de pesquisa era isso. Naturalmente, eu vou ficar à disposição para perguntas, o meu contato fica disponível para os participantes do congresso, para quem quiser mandar e-mail e assim por diante. Eu agradeço ao professor Calado mais uma vez pelo convite e parabenizo a organização do evento por esse belíssimo evento. Muito obrigado. Nossa. Não, não. É simplesmente fantástico. Ele fala de cinco anos, mas o professor Tortorella, ele tem um fator H altíssimo, quer dizer, é um renomado pesquisador, e ele traz, ele tem muita produção e ele traz muito conhecimento. Eu queria, Tortorella, seguinte, quando o pessoal pergunta, só para fazer um resuminho, aquela pergunta, o que é melhor, indústria 4.0, Lean, aquela discussão, resumidamente, o que eu tenho que falar? não, se você fala para mim, eu vou repetir. É, não, verdade. Então, Calado, não é... Toda hora o pessoal pergunta, entendeu? Toda hora o pessoal pergunta. O que você pergunta para esse profissional? Obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, não é uma questão de quem é melhor ou quem é pior, né? Eu sempre costumo dizer que é qual é a necessidade que a gente tem, né? De uma forma geral, porque essa discussão que se tem agora de Lean e 4.0, alguns anos atrás era de Lean e 6 Sigma, né? Tinha a rixa entre Lean e 6 Sigma, o que é melhor, o que é pior. Então, eu costumo, eu tenho a tendência a não olhar sobre esse viés, mas olhar sobre o seguinte, e aí, eu sei que o dia da área da medicina vai poder corroborar aí o que eu estou dizendo. Qual é a dor que eu tenho? É a primeira pergunta, né? Qual é a dor que eu tenho? Quais são os problemas que eu me deparo? E aí, eventualmente, quais as técnicas, as tecnologias e práticas que vão me fazer sentido, né? E pode ser que eu tenha que pegar um pouquinho das práticas de Lean aqui, um pouquinho das tecnologias aqui, fazer um bem bolado e achar uma solução que seja pertinente para mim. Então, é difícil ter o que os americanos chamam, né? One size fits all, né? Ou seja, a melhor solução para todos os problemas, né? Então, eu tento evitar esse tipo de resposta aí. É fantástico, né? Eu agradeço pela sua colocação, eu acho que é muito esclarecedor, ok? E aí, na sua fala, quando você falou do Lean Six Sigma, eu queria resgatar aqui, o Lee vai lembrar, a gente começou o nosso congresso, você também lembra, com o Lean, Lean, e a gente fazia Lean Healthcare, Lean Manufacture, e era esse o nosso público. Aí nós tivemos a ilustre presença do professor Petenatti, lembra? Lembra, Lee? Aí a gente teve a presença do professor Petenatti fazendo uma palestra, aí a gente falou, não, não tem jeito, a gente tem que incorporar aqui essa questão, essa valorização da estatística, da variação, que é um negócio bacana. Aí virou Lean Six Sigma, bateu no que, é justamente o que você falou, quem sabe depois que você, da sua colocação, vai virar alguma coisa ali, Six Sigma, a indústria, moral da história. Bom, eu queria falar uma outra coisinha para ti, eu, como o seu currículo já mostra, você é um professor, já foi professor federal, estava aí há pouco tempo em Santa Catarina, na federal, e você é uma pessoa que já foi gestor, já esteve lá no GEMBA, botando a mão na massa. E eu queria que você fizesse um alinhamento, primeiro, da questão da outra abordagem, a gente está falando de ZUSA 4.0, Lean Six Sigma, a gente está falando aqui direto, e a qualidade, é importante, não é? Como é que fica a qualidade? Sua opinião sobre essa abordagem de melhoria? Eu acho que isso é um ponto bastante importante, porque quando a gente olha para a história da Toyota, de uma forma geral, um dos primeiros princípios a ser, um dos primeiros pilares, na verdade, da casa da Toyota a ser desenvolvido foi justamente o Jidoka, lá quando o Sakichi Toyoda olhava para a mãe dele no tear e tentava bolar maneiras para evitar o rompimento do fio, ou pelo menos que ela percebesse o rompimento do fio e não continuasse com o problema para adiante, o Jidoka foi um dos primeiros pilares, ou seja, o foco na qualidade. Em compensação, ou melhor, por outro lado, a maior parte das empresas com quem eu já me relacionei, seja atuando na empresa, seja como consultora da empresa, quando a gente faz a pergunta de qual é o elemento motivacional, qual é o driver da implementação de chuta, eu diria que em 99,9% dos casos infelizmente o driver acaba sendo quase que exclusivamente custo, produtividade, eficiência, redução de inventário e não é que esteja errado isso aí, mas me dá uma sensação de que muitas vezes há uma dissociação no entendimento de que Lean nasceu com o viés de qualidade, o sistema Toyota nasceu com o viés da qualidade, o primeiro princípio foi justamente com o foco na qualidade. E muitas vezes as empresas entendem uma dissociação e até, eventualmente, estruturalmente, se cria um departamento de melhoria contínua e o departamento de qualidade trabalha de forma dissociada, como se fossem coisas que não tivessem um alinhamento. Então, isso é algo ainda bastante notório e que a gente precisa mudar, com certeza. Então, acho que tem muito espaço para fazer essa aproximação ainda esse entendimento, né? Legal. Então, olha, a gente falou de abordagem de melhoria, indústria 4.0, a gente vem falando de 6 Sigma, Tortorella reforçou o Lean, falamos, agora ele alavancou a qualidade, TQM e tal, teve um aluno de doutorado, eu acho que é o Ricardo, que trouxe teoria das restrições, olha só a riqueza das falas aqui nesse congresso, né? E aí a gente acaba vendo que são abordagens de melhoria e pelo que eu percebi na sua apresentação, você propõe modelos híbridos, é isso ou não? Sim, sim, sim. A ideia é justamente fazer o usufruto de uma melhor combinação do que tem à nossa disposição, tanto de práticas Lean, quanto de tecnologias, quanto de práticas de gestão de uma forma geral, eu acredito muito que cada empresa tem a sua própria receita, cada empresa tem o seu próprio caminho, né? Então, essa combinação é muito particular e é muito difícil, muitas vezes, achar essa receita, mas eu acho que é o caminho correto para o sucesso, né? Então, eu acredito bastante nessa forma híbrida de trabalhar. Eu tenho uma pergunta para você depois, obrigado pela sua contribuição, mas eu vou passar para o Lee aí. Lee, quer fazer algum comentário, pergunta? São várias, mas vamos aproveitar e trazer as perguntas aí do público, né? Se estão participando, o Alberto Besser, que está aí falando que é excelente, o professor Tortorella, né? Agradeço se você puder compartilhar o título do artigo que você menciona, depois, quem sabe você puder nos redirecionar, a gente encaminha no nosso mailing para os participantes. Outra pergunta do Alberto, né? Ele está falando o uso de ferramental seis sigma no âmbito da filosofia Lean, né? Foram considerados nesse estudo seu? Na verdade, como a gente se baseou nas práticas elencadas por um estudo do Shai Ward, eles não chegam a falar assim explicitamente em práticas de seis sigma, ou técnicas de seis sigma, mas eles falam em técnicas de controle de processo, né? E aí passa controle estatístico, passa... Assim, sutilmente é mencionado essas técnicas, né? Não tem um aprofundamento mais explícito em seis sigma, porque esse estudo do Shai Ward, ele é... Primeiro que ele é de 2007 e segundo que ele também não teve esse viés, né? Então, a gente tangenciou, vamos dizer assim, né? Seis sigma através de controle de processo, né? Ferramentas estatísticas e assim por diante. Bacana. Temos outro do Ricardo Ramos, professor Tortorella. Houve uma prevalência de alguma região, estado, país dessas empresas objeto de vossa pesquisa? Sim, sim, sim. Até por uma questão de facilidade de coleta de dados, a gente acabou coletando dados predominantemente das regiões sul e sudeste, né? O que, geograficamente, para mim, que morava em Florianópolis e que sou do Rio Grande do Sul, ficava mais fácil de gerenciar, né? Mas, obviamente, a região norte, nordeste, centro-oeste também tem comportamentos que devem ser considerados, né? Bacana. Temos mais uma outra pergunta, né? Da Gabriela Carlucci Tavares Colombo. Good day, mate. Então, ela dá um underline. Seus artigos de linha automation é referência para nós. Por favor, fala um pouco sobre esse termo, essa integração e tendência. Legal. Bom, obrigado pela pergunta. O termo linha automation, na verdade, ele nasceu na década de 90, justamente com a computer integrated manufacturing, juntando com as práticas enxuto, a abordagem enxuto. Então, esse termo originalmente nasceu na década de 90. Contudo, com o passar do tempo, ele acabou perdendo um pouco de força, ele perdeu um pouco de expressão, de relevância. E com o advento da Indústria 4.0, ele ganhou uma nova conotação, até pelas próprias tecnologias que a Indústria 4.0 traz, que são diferentes, que tem esse viés disruptivo, etc. Então, o termo linha automation, que seria o casamento entre Lean e Indústria 4.0, ele ganhou essa nova conotação, ele ganhou uma nova relevância. E tem sido bastante estudado, como que tem alguns autores que se chamam de Lean 4.0, eu já vi também Smart, Lean, tem algumas divergências na forma de conceituar, o que no final das contas acaba sendo basicamente o mesmo, com pequenas alterações, que é basicamente integrar a gestão e a abordagem chuta com as tecnologias e os princípios da Indústria 4.0. Então, é um termo que eu adotei, particularmente, com base em alguns outros estudos que eu sigo, mas tem outras formas também de chamar essa integração. Perfeito. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui sobre 5G. Como que você enxerga a integração do 5G ou algumas outras pessoas já estão antevindo o 6G, mas o 5G, digamos, está aqui agora, né? E você que está na Austrália, como que está isso e como você enxerga isso para o Brasil que ainda vai entrar no leilão do 5G, né? Então, ainda estamos na pré-fase. talvez você dê uma antecipação do que a gente pode estar esperando com a vinda e a instalação do 5G. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o 5G vai ser um grande habilitador para, de fato, a internet das coisas e a gente conseguir dar um passo mais expressivo em direção à digitalização, seja das empresas, dos serviços, dos processos e até mesmo dos produtos. Então, acho que é essencial essa mudança que a gente tem pela frente. Há discussões sobre a questão de informação, como garantir segurança de informação, etc. Há discussões que são, eu diria, homéricas em termos de ética e assim por diante, mas eu acho que é inevitável, não tem como andar para trás e o 5G para mim é uma certeza que a gente tem que caminhar nessa direção. Aqui na Austrália, particularmente, eu olho, eu não acredito que a gente já esteja no 5G, porque até agora eu só vejo 4G para tudo que é lugar. Eu confesso que eu não fui mais a fundo sobre, ainda estou me familiarizando com as políticas aqui na Austrália, mas eu não fui mais a fundo para verificar o quão avançado eles estão nessa questão de 5G, mas eu tenho certeza que para o Brasil isso vai ser um diferencial absurdo, se bem gerenciado, acho que vai permitir que a gente avance significativamente no nosso desenvolvimento. Ok. Só eu? Não. Sim. Então, vamos aproveitar o tempo todo aqui com o Guilherme. É assim, ontem, ontem, a gente, no dia de quinta, a gente estava, não, quinta-feira nós vamos dar o foco na parte do Lean na saúde. Aí, não, o Guilherme, cara, a gente tem que levar o Guilherme para a quinta. Não, não, a educação, não, vamos levar o Guilherme para a sexta. Você vê, você se enquadra em todos os nossos dias aqui, eu queria até colocar para o público aí, o pessoal da saúde, vale a pena ler a produção científica do professor Guilherme Tortorella sobre Lean Health Care, é muito rica, tá certo? Então, meus parabéns. Agora, e como eu falei, o artigo dele é assim, é 300 citações, e aí vai. E ele, o Guilherme, agora é o seguinte, eu estava vendo aqui, como a gente está no décimo congresso Lean Six Sigma, eu queria que você falasse sobre a perspectiva sustentabilidade que envolve a questão do Lean Six Sigma, indústria 4.0 também, e eu vi que em nenhum dos artigos, você tem um artigo que é assim, explorando tecnologias da indústria 4.0 para permitir práticas de economia circular em um contexto de manufatura, ok? Quer comentar sobre essa perspectiva de sustentabilidade? Meu, fique à vontade. Bom, esse artigo, essa pesquisa foi liderada pelo Daniel Nascimento, que é um colega da UF, foi da UF, depois da PUC, depois trabalhou no CERT, em Florianópolis, e agora está na Espanha, na Universidade de Raim, lá como pós-doutor, então, é um colega já que a gente já vem trabalhando há algum tempo, da equipe do Oswaldo Quellas, e a ideia foi justamente essa, entender como a questão da indústria 4.0 pode estar favorecendo a maior circularidade dos produtos, serviços, na economia de uma forma geral. Então, é muito difícil a gente pensar hoje, todas as minhas análises até então, a gente sempre pensava a organização como o foco de análise, e acabava negligenciando o que acontece das portas para fora da organização, e no mundo de circularidade, a gente não tem como fazer essa negligência, a gente não tem como ignorar isso aí. Então, foi um estudo inicial, ainda tem muita coisa para se entender, mas a ideia de tentar englobar justamente essa ideia de continuidade, de que os processos, as atividades, os produtos, eles não encerram simplesmente quando eu entrego eles ao meu cliente final, que eu tenho uma continuidade e uma responsabilidade sobre justamente o impacto que eles vão gerar, seja na comunidade, seja na cadeia de suprimentos, seja no próprio ambiente organizacional, isso é importante. Então, isso foi um estudo inicial que gerou essa publicação, mas ainda tem um campo bastante fértil nessa área para ser explorado. muito bom, muito bom. Assim, aquela ideia, é tipo, pensando naquela cadeia resiliente e tal, esse produto que se cria termina aonde? Termina na indústria? Ok? E eu sei que esse assunto você tem razão, ainda essa economia circular já tem as teorias, mas na prática temos muito que evoluir. É o sentimento que a gente tem, né? Agora, dentro desse contexto, eu acho que também existe espaço para pequena, média empresa, também para as cooperativas, né? Isso naquela visão, assim, do catador de antes, que hoje é o cara do resíduo sólido, né? Não era, antes catador de lixo, e hoje é um negócio, resíduo sólido, né? O que você acha que a gente pode, o Brasil pode evoluir, nesse sentido? Olha, é interessante... Como, né? E como? É interessante que você fez essa pergunta, porque em 2014 eu participei de um projeto na prefeitura de Porto Alegre, que era justamente melhorar a gestão das centrais de resíduo sólido de Porto Alegre, que na época tinha cerca de 18% só do resíduo sólido reciclado, que é um índice alto para o Brasil, mas que, obviamente, a gente sabe que é baixíssimo, pensando no todo, né? E foi superinteressante, porque a gente teve a oportunidade de implementar Lean nessas centrais de resíduo sólido, o que é um contexto absurdamente diferente de tudo que eu já tinha vivido até então, porque, não só porque trabalha na lógica de cooperativa, né? a hierarquia, ela é de uma forma, se dá de uma forma diferente, e que na maioria das empresas, quando a gente fala, do team leader, do group leader e assim por diante, que tem aquela, né? A gestão da rotina do dia a dia é bem determinada e assim por diante. Na cooperativa, como todos são funcionários e todos são chefes ao mesmo tempo, a comunicação se dá de uma forma diferente. Mas não só isso, o contexto sociocultural é diferente, né? Então, para ter uma ideia, o supervisor de uma das cooperativas e como as comunidades, geralmente essas centrais de resíduo sólido estão em regiões mais humildes, Mais, menos abastadas, digamos assim, tem várias situações contextuais que a gente tem que levar em consideração para ter uma ideia. Uma das centrais de resíduo sólido do supervisor andava com o revólver na cintura durante o dia a dia de trabalho. Então, são coisas, se eu te contar as histórias, vai, assim, dá para a gente combinar uma janta e ficar te contando as histórias e implementar a Lean com o revólver na cintura. Eu digo, poxa, sabe o quê? Não foi por causa do revólver, tá? Por favor, não. Não entende mal o que eu estou dizendo. Mas, curiosamente, foi a central onde mais foi implementada as práticas de chute. Eu disse, vou começar a andar com o facal na cintura que vai implementar ali, né? Mas, não, é brincadeira, né? Por favor. É só para dar uma ideia do quão diferente esse contexto é e quanta coisa dá para a gente se fazer. Quando se fala em cooperativas, cooperativas, assim, populares, tal, quer queira, quer não, quando a gente não conhece, tem um preconceito. E quando a gente conhece, a gente se apaixona, né? E não quer mais parar de ajudar as comunidades, né? Isso é amor, amor pelo próximo. Isso você tem de montão, a gente percebe no seu olhar, nas suas palavras. Agora, falando de pessoa, gente, amor, o que é esse negócio aí de linha e manufatura, aquela prática sociotécnica que o pessoal fala? Explica para a gente aí, por favor. Um sistema sociotécnico que a gente fala é um sistema que necessita tanto de trabalhar os aspectos comportamentais, culturais, né? Intangíveis, muitas vezes, da mudança, mas que também depende que, paralelamente, se trabalhe as técnicas, as práticas, né? As formas de gestão, que são aqueles componentes mais tangíveis da mudança. A implementação enxuta é basicamente isso, né? Não tem como a gente trabalhar de um lado só ou do outro. A gente precisa trabalhar de uma forma concomitante, ou seja, trabalhar tanto os comportamentos, a questão cultural, mas também aprimorar as técnicas, as práticas e assim por diante. Então, esse sistema sociotécnico que se dá ao redor do Lean é justamente isso. Não trabalhar com um cobertor curto, né? Não focar nem só nas técnicas, nem só nos comportamentos. É trabalhar de uma forma em conjunto, né? Guilherme, é fantástico. A gente gostaria de agradecer pelas suas palavras, seus conhecimentos. Você deu vários insights aqui, né? Meus alunos estão ouvindo. Se não ouviram, depois eles vão assistir o vídeo para daí pegar as ideias e a gente tentar colaborar com essas pesquisas aí que você vem fazendo, tá joia? Agradecemos de coração a sua colaboração, a sua generosidade, mais uma vez, de estar aqui e compartilhar o seu rico conhecimento com toda essa população brasileira aqui do Congresso Lean Six Sigma. Tá ok? Agora nós vamos para o próximo... Quer falar? Só para... Quer dar um recadinho final? Fique à vontade. Só agradecer, espero ter contribuído. E, mais uma vez, parabéns pelo Congresso, parabéns pela organização. Contem comigo sempre que precisar. Nossa, era isso que eu queria ouvir. Show, show, show. Um abraço, né? Um abraço. Legal. O Lee, então agora vamos chamar. Você fica... Chama o nosso próximo... Agora o Tortorella vai seguir o dia, né? Afinal, já é dia em Melbourne. E o nosso próximo convidado... Bom, o nosso próximo convidado... Bom, o nosso próximo convidado... E nós temos honra... E estamos felizes de ter o professor Eric Mazur conosco. Vamos trazer o professor Eric Mazur primeiro. Ele está no fundo, no fundo. Olá, professor. Como você está? O microfone? Eu disse... Muito obrigado por me receber. Great. We are honored and thrilled to have you here with us. I know that you are in Switzerland now. And it's around midnight. And we are actually very, very grateful that you are taking your time to connecting with us and to talk about lessons from a year of remote teaching. But beforehand, let me introduce you properly, properly, to our audience. And... So, the professor Eric Mazur is the Balkansis Professor of Physics and Applied Physics and Area Chair of Applied Physics at Harvard University. He's a member of the Faculty of Education at the Harvard Graduate School of Education and past president of the Optical Society. Mazur is a prominent physicist known for his contributions in nanophotonics, an internationally recognized education innovator and a sought-after speaker. And actually, we are very, very honored again, let me say this. In education, he is widely known for his work on peer instruction, an interactive teaching method aimed at engaging students in the classroom and beyond. His motivation lecture on interactive teaching, educational technology and assessment has inspired people around the world to change the approach of teaching. I would say that I'm one of the persons that have been touched by his knowledge and his teaching. And the title of his lecture today is Lesson from a Year of Remote Teaching. Professor Mazur, before we go through your video, would you like perhaps to give us a brief message? Then we'll have your video, then we'll come back from the question and answer. Well, my message is in my video, so I prefer not to tell what's in there before you watch it. But it's a pleasure to be here. And even though I can only be here remotely, but as I explained in the video, perhaps it's actually, you know, pretty the right thing to do, to speak to the machine. So thank you for having me. And I look forward to the question and answer afterwards. Okay, great. So let's go to the video. It is a pleasure to have the opportunity to speak to you on the subject of remote teaching on the occasion of the 10th Lean Sigma Congress. I wish I could have been there in person. I love Brazil, but the situation doesn't permit doing so. And perhaps it's even fitting that I'm talking remotely about remote teaching. What a year it has been. And what a great opportunity to be able to reflect on this past year. As I was starting to put together my thoughts about these past 15 or so months, I was reminded of an article by the well-known author and futurist Yuval Harari that appeared in the Financial Times right at the beginning of the pandemic. In this article, entitled, The World After Coronavirus, Harari imagines what the world will look like after the pandemic. I want to draw your attention to the second paragraph from that article. He starts with, many short-term emergency measures will become a fixture of life. That is the nature of emergencies. They fast-forward historical processes. He goes on to explain that during emergencies, decisions that could normally take years of deliberations are passed in a matter of hours. And the technologies that are immature and perhaps even dangerous are adopted because of the risks of doing nothing is even larger. What happens when entire schools and universities go online? In normal times, governments, businesses, and educational boards would never agree to conduct such experiments. But of course, these were not normal times. Now, most of this article is not about education. I just told you all that he says about education. But I would like to pose the question now, a year after this article appeared, have we fast-forwarded to the future education? And will remote teaching become a fixture of life? The whole world plunged into this experiment. But judging from the press, it doesn't look to have been very promising. Very soon after the pandemic started, articles began to paint a bleak picture of remote teaching. America's great remote teaching learning experiment, what surveys tells us about how it went. How higher education leader tried to stave off disaster in 2020. By the summer of 2020, major news media increasingly painted a bleak picture. The Wall Street Journal said, the results are in for remote teaching. It didn't work. The Atlantic published an article under the heading, remote teaching is a bad joke. The Telegram and Gazette said, remote learning has been a disaster and it can't continue. The Intelligencer stated, remote learning is a catastrophe. According to EdSurge, emergency online learning got low grades from many college students. And as this article in the New York Times claims, even research showed that the switch to remote learning caused learning to irreversibly be disrupted. By the fall semester, the verdict was clear. Online learning has been a great disaster. Was it really that bad? If you stop to think about it, there are quite a few examples of online learning that do work well. Think, for example, of the Minerva schools, which offer a top global education to some of the best students from around the world, entirely online. or on the other end of the educational spectrum, there is Western Governors University, which is one of the largest online institutions and which scores extremely well in terms of satisfaction and outcomes. So maybe we should pause and think a little bit more deeply about online learning. Let's first go back to March 2020, just before the pandemic hit. At that moment, I was teaching an active learning class focused on teaching introductory physics to engineering and life science students. The course is a team-based course. Students work in teams of three or four and is also project-based. The idea behind making the course team and project-based is to increase students' intrinsic motivation to learn. They're not learning physics simply because someone tells them to learn physics, but because it's fun to discover physics and apply it to a real-world project. A few words about the course design. When I designed this course several years ago, I decided to properly apply backward design as advocated in this book by Grant Wiggins and Jay McTike. I began by formulating the learning outcomes and deciding how I would assess whether the course accomplished these outcomes. Only then did I design the instructional approach and the class activities. Broadly speaking, the course goals fall into four categories. Self-directed learning, content mastery, the ability to engage in effective teamwork, and exhibiting professionalism. Each of these four learning outcomes contributes equally to the evaluation of the students in the course. Note that content mastery, which in most courses is the main focus during assessment, is reduced to just a quarter of the overall assessment in this course. I also changed the learning space. All my previous work I had done at an auditorium like this one. However, auditoria, which are derived from the Greek theater, are performance spaces, not really learning spaces. It's clear immediately when you see this space that it is focused on information transfer and centered on the faculty member in the front of the room. We converted an old library to this beautiful space where students sit around tables in groups of three or four. This space is completely focused on interactivity and on the students rather than the instructor. There are no lectures and no exams in my course. Eliminating lectures, of course, is nothing new for me as I developed flipped learning and peer instruction back in the early 1990s. Developing this course, gave me the opportunity to think about how to most effectively transfer information outside of class. And it suddenly dawned on me that to make this part of flipped learning most effective, I had to turn that part, the information transfer, also into a social interaction, just like I'd done with peer instruction in the classroom. This gave rise to a free platform called Perusal that is currently used by nearly 2 million students around the world to interactively read text or watch lectures. This approach made it possible to completely eliminate any live lecturing. And, and this is the amazing part, it set me up perfectly for a completely seamless transition to remote teaching when the pandemic hit. What about class activities? In class, I used a blend of six scaffolded practices, loosely organized according to the levels of Bloom's taxonomy, starting from understand, the top two activities, to apply, to evaluation. If you want more information on this model of teaching, I refer you to this page made by the Harvard Graduate School of Education that documents the in-person class in great detail. And then, on March 13, 2020, we were forced off campus by the pandemic. Overnight, we vacated the campus and transitioned to teaching online. It turned out, however, that the format of the course adapted quite well to the online environment. and I was able to continue the course with only minor adjustments. Students were already used to working online in perusal and they continued to work in teams which helped foster a sense of community and helped prevent students from getting disengaged. And indeed, when the university surveyed the students at the end of the semester, asking if there had been an instructional continuity between the in-person first part of the course and the remote second half, 86 students of students agreed. 53% strongly so. So, that gave me the courage during the summer of 2020 to go beyond merely adapting my course to the online environment. What I'd done in the spring of 2020 was essentially asking myself, like probably everyone, how can I transfer online what I do in the classroom? In which case, one tends to look at the problem as a challenge. Instead, I decided to ask myself over the summer if there were things that I could do online that I could not do in the classroom. In other words, what are the opportunities in the online environment? I ended up implementing a number of changes that I would like to present to you today. The first one was to minimize synchronous activities and instructor-paced activities. I'll explain in a second what I mean by that. Secondly, I decided to personalize the instruction, to minimize disengagement from the students given the fact that we were not physically together. And finally, I implemented a new approach to evaluation called specifications grading with the aim of providing the students more control over the assessment and keeping them accountable throughout the term. Let's look at each of these in more detail. First, minimize, synchronize, instructor-paced activities. Traditionally, most educational activities are synchronous on account of the physical classroom, which forces everyone to have to be together at the same time, the time at which the classroom has been booked. But in addition to being synchronous, most educational activities are also instructor-based. It is the instructor who sets the pace at which the students go through the material or the activities. So not only is everyone together at the same time and the same place, but everyone also goes together at the same pace. In a sense, treating learning as a conveyor belt with all of the students moving at the same pace. A lecture, for example, is both synchronous and instructor-paced. If you record that lecture and make the recording available, the lecture becomes asynchronous so students can watch it when it suits them. But it is still instructor-paced. In fact, I would argue that the pace is probably one and a half times that pace, because most students increase the playback speed by that amount. So there's even less time to process the information in a cognitively meaningful manner. A lab is synchronous. Everyone needs to be in the lab at the same time. But once in the lab, students can carry out the experiments at their own pace. Homework or study are both asynchronous and self-paced. So, as I was thinking about revising my course for online teaching, I realized that the more I can move from synchronous to asynchronous and from instructor-paced to self-paced, the more time I leave for me to interact with the students and address individual needs. Most importantly, this puts the students in control of the learning, both in terms of timing and in terms of pacing. The second change I made is that instead of having all the students come to my room, the instructor's room, I decided to have each team create its own Zoom room and then have the instructional staff visit the team's rooms on an as-needed basis. So, instead of 80 students in one Zoom room, we had 20 rooms with four students each. Here you see one of these rooms. This makes it very difficult for students and the instructional staff to become disengaged. It's very difficult when you collaborate with three others to turn your video off or start working on your email. It's also much easier on Zoom to share work as shown at the bottom right here. But there's more than that. Every student is sitting in the front row face-to-face with all others, instructors, and peers. There's no sitting in the back row. and in addition, the convenient name labels in Zoom make it possible to address every student in this eight student class by their name. One note, which is true for both the in-person and remote versions of this class. Over the course of each semester, I shuffle the team three times so as to make sure students get to work with a variety of people and are not necessarily stuck with a team they don't like for the entire semester. Overall, however, the class felt like a small, personal, four-student class rather than a large, impersonal class. Lastly, we eliminated all scheduled office hours. Instead, we used the communication platform Slack to provide nearly continuous support. So one channel, which I'm showing here, was called called the I Need Help Channel. And when a student needed help on something, they could just post there. Is there anyone available to help out? And the first person from the teaching team to see that would check it off, as you can see here, click on the student's avatar and immediately be engaged in a synchronous or asynchronous chat or connected one-on-one via Zoom. In a sense, we had almost 24-7 help available for the students. The final major change I made was to implement specifications grading. If you want more information than I'm going to give you here, just search online for Yes, Virginia, there's a better way to grade, which will lead you to an article on Inside Higher Ed. Essentially, specifications grading is an approach to grading where every single activity on the course is graded on whether or not it meets stated specifications. If you want a pass-fail approach, does this work meet specifications, yes or no? If the specifications are not met, the students can improve the work or redo the work to again try to meet specifications for that unit. Now, there's a slightly finer gradation. So, for example, if the work vastly exceeds specification, it receives an E for exemplary rather than an M for meet specifications. If it doesn't meet specifications, the work either meets an R for revision needed or an N for not accessible. What I also did was split the work for the course into 68 small micro units. These are not to be confused with the content modules. Each content module has about four or five of these units corresponding to the class activities I talked about earlier. The benefit of this approach is twofold. First, students never face large tasks like studying for an exam, but instead are kept accountable continuously throughout the term. Secondly, while in traditional testing and grading schemes, students run the risk of being irreversibly pulled down by a poor performance on just a few heavily weighted items, here, students can focus on their learning, knowing that they can always recover from missing specifications for a unit by improving or redoing the work. At the end of the semester, the grade they receive for the course is determined by the number of units for which specifications were met. Now, did it work? Let me start by showing you the content learning gains for the fall semester. For many years, I used the Force Concept Inventory, an instrument that measures conceptual understanding of Newtonian mechanics, to assess my students' improvement over the course of the semester. Here is the pre-test, the average score obtained by the students at the beginning of the semester before they take the course. for 2016 and 2017 when the class was taught in person. And here, you can see the post-test obtained at the end of the semester, showing a gain in the average of about 10 percentage points on those content questions. That's not quite as high as obtained using just peer instruction in an auditorium setting, but remember that this course focuses on much more than just content knowledge. Let's now look at the same metric for this past year when I taught the course entirely online. The pre-test is the same as it always was. After all, the population of students doesn't change. The post-test, however, is significantly higher. and if we look at just the gain, the difference between the pre-test and the post-test, you see that the gain doubled by going from in-person to online. Despite placing less emphasis on content mastery, I obtained the same gain as when I focused exclusively on content with peer instruction. What about the spring? To evaluate the content learning in the spring semester, I use a different instrument, the conceptual survey of electricity and magnetism. And here, too, the gain in the remote learning scenario is twice what I obtained in the in-person classroom. It is even larger than what I obtained using peer instruction when I had never been able to obtain a gain larger than 10% or so, or 20% at the most. And look at these results here, a statistically significant 30% gain. Now, what about self-efficacy? Self-efficacy is a person's belief in being able to succeed in a given domain if the person tries. self-efficacy is important because it determines whether someone persists in the face of setbacks. When someone with a high self-efficacy encounters a setback, such as a poor performance on a test, that person will typically shrug off the setback and try again. I just had a bad day. When somebody with a low self-efficacy encounters a setback, that setback typically leads to a feeling of simply not being able to do it. When I first started measuring self-efficacy in physics, I was teaching using peer instruction in an auditorium, and I found that the self-efficacy of my students did not change over the course of the semester. I was initially disappointed by this result, but then I found out that in lecture-based introductory courses for non-majors, self-efficacy goes down. In other words, after taking a lecture-based introductory physics course, most non-majors come away with the feeling that physics is simply too difficult for them. So when I found out that peer instruction killed self-efficacy steady, all of a sudden that looked like a good thing. When I started using team and project-based learning, however, the self-efficacy went up, and the gain was statistically significant. But look now what happened when I took the course online with the modifications that I just described. The pre-test score is pretty much the same as for the in-person course, as is to be expected, but the post-test is significantly larger. In fact, the gain in self-efficacy is twice that of the in-person course. And for the second part of this course, this past spring, we again find a very sizable gain. So what does that mean? mean, I doubled the content learning gains and I doubled the physics self-efficacy gain, which is maybe even more important than the content learning gain because students with greater self-efficacy are more likely to persist. And after all, as we all know, content gets forgotten relatively quickly after the course is over, especially for people who are not continuing in the discipline. Now, what do students say about the online formant? I also gave students another survey called the Five Question Agile Feedback Survey, developed by Robert Talbert. You can find the survey on his blog. The survey has five questions. Let's first look at the first two questions. I was challenged intellectually by the activities in this course. and I had plenty of support from the teaching staff, the activities, and my classmates. These questions look at the balance between challenge and support. If we put challenge on the horizontal axis, going from strongly disagree to degree, neutral, agree, and finally strongly agree, and we put support on the vertical axis using the same strongly disagree to strongly agree scale, the place where we want our students to be is this top right quadrant, where they feel both challenged and supported. If they feel challenged but not supported, they end up being stressed, and if they are to the left of the vertical axis, they are either disengaged or bored. So we want both of these metric, challenge and support, to be above the neutral point. So let me show you the data for the spring semester last year, taken just before we had to leave campus because of the pandemic. As you can see, the students certainly felt challenged, but in terms of support, they are halfway between stressed and supported. Here are the data for the past two semesters of remote teaching obtained at the same number of weeks into each semester. As you can see, the sense of support increased dramatically, and the students are now well into the target zone. The other three questions deal with self-determination. People who have a sense of growth, autonomy, and relatedness, being part of a community, tend to do better at solving problems or carrying out tasks. That's true not only in education, but in any organizational setting. Employees and companies perform better when they have a high sense of growth, autonomy, and relatedness. So what do you think happened for those three dimensions of the survey? Did students' sense of growth increase or decrease when we went online? What about the sense of relatedness, the sense of community? Was it better in person or in a remote setting? I'll pause here for a moment. Maybe you can put your prediction in the chat. Well, here we go. It's nothing short of stunning. In all three dimensions, the values go up significantly in the remote setting. Students have a greater sense of growth. They feel they have more autonomy. And perhaps most surprisingly, they have a stronger sense of relatedness in the remote setting than in the in-person class. What about the course evaluation? Well, when I teach a course for physics majors, I typically get ratings in the 4.5 to 5.0 range, where 4 is very good and 5 is excellent. And when I teach non- majors, I drop to between 3.6 and 4.2. In fact, when I last taught the course entirely in-person in the spring of 2019, the course received a rating of 3.7 and I received a rating of 4.1 as the instructor. Here is what happened last year. A huge jump in both the fall and the spring with the course going to around 4.4 and my evaluation to 4.9. So, the remote teaching produced a greater sense of growth and autonomy, an improved sense of support and community, and the course evaluation went up as well. And this all is on top of the improved gains in court outcomes. Clearly, it worked for the students too. I am now convinced that remote or online teaching can work and, in fact, can be better than in-person teaching. Actually, I think it is no overstatement to say that I did my best teaching ever remotely. So, now what? What am I going to do now that we're going back to campus? Well, I missed the ability to build projects together in our active learning labs and makerspaces that were deserted during the past year. I loved having the project fairs in a public space on campus, so they served as a celebration of the creativity of my students. Should I simply revert back to what I did before the pandemic as a return to campus next year? Given the data I showed you, I think that would be almost unethical. So, going back to the article by Yuval Harari, with which I started this talk, I think that for me, remote teaching may very well become a fixture of life. I'm working right now on the details of next year's course, where the students will work on their projects and hold the project fairs in person, but do a lot of the other activity to support their projects synchronously or asynchronously online in a format pretty similar to what I did during the pandemic. The pandemic has definitely fast-forwarded my teaching. Thank you for listening. Whoa. It is amazing. I knew that I'm very limited in teaching after I went and visited your lab. And after seeing this presentation, you see that we are miles away and we would like to thank you for this wonderful, this wonderful lecture. Let's bring Stephanie who will be doing the consecutive translation. So, I will ask a little bit of patience, Professor Eric Mazur, that because we have an audience here that will do better in Portuguese. So, Stephanie will translate what to say in English. So, we will bring some questions. Então, o pessoal estava falando que foi surpreendente a palestra do Eric, né? E eu estava falando que eu já me sentia uma pessoa muito limitada em termos de ensino quando eu fui visitar o laboratório dele na Harvard. E agora, depois, nesta apresentação, eu definitivamente estou milhas de distância do ensino que ele faz, da modalidade, e realmente é um exemplo que a gente deve seguir. Ok. Robson, você quer fazer algum comentário também? Sim, sim. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o professor Eric por, mais uma vez, contribuir para a educação na engenharia do Brasil. Professor Calado wants to thank you, professor Eric Mazur, to the contributions to the education of the world and in Brazil. Well, thank you very much. I'm so honored and pleased to hear that and delighted to have had an impact on engineering education in in Brazil. So, thank you so much. Professor Eric, disse que está muito feliz pelo convite em participar do congresso e também surpreso e muito, e contente e radiante em influenciar na educação também aqui no Brasil. Sim. Professor, professor Eric, né, por volta de 2014, esteve contribuindo aqui junto com o professor Messias, ok? E depois, posteriormente, eu estive lá no laboratório dele, conheci o AP50 e fiquei extremamente motivado, ok? Junto com o Paulo também, Messias, e agora eu vejo que ele apresenta para a gente uma renovação. e o que me chama atenção são as palavras, ele colocou uma palavra muito importante, autoeficácia, autoeficácia, autoeficácia. Essa palavra, ela deixa a educação em um outro patamar, entendeu? Bom, eu acho que era isso, muito grato, professor Eric, por estar aqui conosco, e vamos agora às perguntas, entendeu? Gratidão, gratidão. Professor Calado wants to thank you to contribute with professor Messias in Brazil, and afterly when he, when professor Calado visited your laboratory, he can see that, that you, he is very impressive that today you, you can bring to us, uh, more, more innovation, uh, he like, he like about the use of the word, uh, qual era a palavra, professor, perdão? Self-efficacy. Self-efficacy. Yeah, self-efficacy. I, 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 I understand a little bit of Portuguese, so I was able to follow. Oh, that's very nice. Okay, okay, okay. So, so I, I'm, I'm very happy that you say that, because, um, the more I think about it, the more I think that what we really want from our students is not just to increase their content knowledge. I mean, after all, we don't know what type of jobs they're going to have, and we don't know what content is to be relevant for them, but the self-efficacy means that they can continue to grow, and that they continue to persist in their field. So, I'm, I'm glad that you recognize the importance of self-efficacy. Okay. O professor Eric acabou de dizer que ele está muito feliz que o professor Calado tenha notado o uso dessa palavra de self-efficacy, e que quanto mais ele, mais ele estuda, mais ele percebe que ele não, não tem o conhecimento, não tem todo o conhecimento, e que é difícil você saber o que que é relevante para os estudantes aprenderem, mas com o uso da auto-eficácia, com o uso da auto-eficácia, você tem certeza que eles estão acertando, que eles estão crescendo e aprendendo. Somente umas, olha só, o professor Eric deixou para a gente um grande legado. Opportunity, oportunidade, auto-eficácia, desafio, apoio, apoio, equilíbrio, crescimento, autonomia, criatividade. Olha, Jesus. Ok. E remoto, e remoto. Professor Eric, vamos trazer algumas perguntas. There's economy, there's creativity, there's balance, there's support, and remotely. Yes, absolutely. I'm delighted to hear all of those words. Vamos a dar uma pergunta. Let's bring some questions. So, I think Alexandre Beraldi, who is in the backstage, can you select some questions from the audience, please? The proper Stephanie? The first one is from me. I would like to thank you for your speak to us today. And I would like to know if you believe that the flipped classroom better respects the individuality of each student. I think that's true in general, yes. Not just in remote teaching or in in-person teaching, both in any type of learning, right? I mean, ultimately, learning is not something that you watch or listen to. You have to do it. You have to engage in the process of learning. And what the flipped learning actually does, it permits the students to take control of the learning in the classroom rather than just sitting passively, you know, listening to information coming in. So, yes, it sort of puts the student at the center of the learning and connects much more naturally to the approach to learning. In fact, if you take small children, she would never be able to have them sit still and listen to somebody demonstrate things. They want to do things. It's, in a sense, the natural way we humans learn and also the way we continue to learn after we graduate from the university and get our, you know, diplomas. So thank you for your question. And I totally agree. It respects the needs of the students much better than our traditional approaches to teaching. Okay. The professor acabou de falar que em qualquer tipo de aprendizado é muito importante ser respeitada a individualidade de cada aluno. E que quando você aprende, e que quando o processo de aprendizagem não é uma simples caixa que você entra e sai sabendo tudo. E é um processo. Então, na sala de aula invertida, você convida o estudante a participar desse processo. E aí ele citou o exemplo das crianças de seis anos, que elas não aprendem vendo os outros explicando, mas sim fazendo, colocando a mão na massa. A próxima pergunta, 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 do Alexandre Beraldi, que está na palestra. Você perguntou, professor Mazur, o princípio do design instruccional de criar uma unidade instruccional modulada e independente instruccional é ainda uma boa estratégia no ensino online? E aí ele citou, professor Mazur, o princípio do design instruccional de criar uma unidade instruccional de uma unidade instruccional de uma unidade instruccional. O tipo de pass Teachis, professor Mazur, o princípio do design instruccional de uma unidade instruccional de uma unidade instruccional de um curso e com a students da Universidade de Curacao. You know, the natural way to do is to have either trimesters or semesters. But online, you could think of making things even more modular than in the in-person setting. And in my talk, I actually pointed out that for the assessment, what I've done is made really tiny units of assessment rather than the typical, you know, two, three, or maybe four exams during a semester. And I can tell you, well, first of all, you've seen this. You saw the data, the gains in learning and the gains in self-efficacy and the gains in evaluation. But in addition to that, I have never in the nearly 40 years that I've taught at Harvard seen students work as hard as they did this past year. Because it's so much easier to do little things than to wait a long time, not do anything, and then have to pass a big test or a big exam. Okay. O professor gostou muito da pergunta da Alexandre Iberaldi e ele acredita que sim, que criar ambientes modulares de ensino é muito importante e que em salas de aula, com aula presencial, né, num campus físico, num campus presencial, é um pouco complicado, pois você tem limitações de espaço, mas que online você ganha uma certa flexibilidade em poder trabalhar com os horários. Então, o que o professor tem feito é distribuir em pequenas porções de tempo por semestre, acredito que pequenas reuniões, e distribuir por todo o percorrer do semestre. Mas, além disso, o professor Eric ainda pontua que em todos os anos de ensino dele na Harvard, ele nunca viu o trabalho dos estudantes como algo árduo, ele não pensava no trabalho dos estudantes como algo cansativo, mas sim prazeroso. Pergunta da Ana Zeferino, né, que pergunta, Which are the possible barriers, other than fear of change and resistance to new? Could you point for the implementation? Yes, Ana, thank you for your question. I have fought resistance to change and, in a sense, fear of change for, you know, close to 30 years. I implemented peer instruction in 1991, so, in a month, in September, that will have been exactly 30 years. Peer instruction is 30 years old. And the resistance in the beginning has been tremendous. We are, we humans are creatures of habit. We like to do and continue to do what we've always been doing. And change is difficult. So, I think you put your finger on the biggest barrier, namely resistance to change. And, and, and look, I mean, the current mode of, of the current approach to education is one that we've used for maybe close to a thousand years since the University of Bologna was founded. and, um, it's worked for us instructors. I was taught that way. You were probably taught that way. Most of the people who are listening here tonight were taught that way. So, why would we change? And I think, in a sense, we fail to realize that most of our students are not going to be like us. They're going to have different, uh, career paths. And, and therefore, what worked for us might not work for them. And perhaps it worked for us not because of the way it was done, but in spite of it. Um, other than that fear of change, I, I think that in my, my close to 30 years of working on change in education, I've had very little barriers. Now, it is a formidable barrier, though, because it's not only the students who resist the change, it's the institutions who resist the change, it's colleagues who resist the change. so I think my advice is to always collect data like I did and to show the data to say, look, I can do it this old way and then I get these results. and then I can do it this way, the new way, and then I get those results and then you can decide what you do. Essentially, that's the approach I've been following during the past three decades. I've been following the years of this. I've been following the years of this. Thank you. o professor começa falando que ele também tinha uma grande resistência à mudança a princípio, mas que o peer instruction está próximo de completar 30 anos e tem sido bom para ele ter essa prática de quebra de resistência e é algo que a gente percebe que vale que o professor percebe que vale a pena no caso dele implementar então os professores ao lado dele pensam se para todos esses se para todos se todos pensam que esse é o melhor caminho por que não mudar? e aí muitos podem dizer que isso funciona para a aplicação do professor mas pode não funcionar para os outros então por isso o professor aconselha que todos devem coletar os dados e mostrar expor os dados publicar entre outros contar para os colegas professores então esse é o conselho dele porque todo mundo tem resistência à mudança professores estudantes parceiros os colaboradores enfim então o conselho dele é você aplicar a mudança coletar dados e expor fantástico fantástico então tem essa pergunta da Camila Alejandra Juanai Ramirez ela gostaria de saber se o conceito de self-efficacia também aplicado na escola e na escola pode ser tão bom também fantástico e na escola recommend that you look at the work of Bandura who is the person who formulated the concept of self-efficacy and you know self-efficacy sort of determines what how we pursue our interest and how we develop our own career I mean somewhere probably in high school I developed a high self-efficacy in the sciences which made me you know able to continue in self-efficacy I know for a fact that my self-efficacy in let's say singing is pretty low and if you were to ask me now to sing for you I'd probably make a fool of myself and then afterwards I would say I can't sing and in part it's because you know I had a music teacher who was really a rather obnoxious person in high school and who who destroyed the self-efficacy of anybody in the self-efficacy in music of anybody he did not like and 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 that they railed so so not only is self-efficacy important early in life like elementary and high school but it can actually be affected by external by external drivers like the feedback you receive from teachers from family friends and so on so I think yes and you'll find you'll find plenty of studies of self-efficacy all throughout education ok o professor recomendo professor Eric could you please tell again the name of the author of the paper Bandura I'll put it in the chat ok ok perfect yeah I don't know if everybody can see the chat but that's the name no that's no problem bom a pergunta havia sido sobre se o professor Eric acredita que essa que essa perdão é professor deixa eu ver é perguntaram a respeito de do céu da auto-efficacia né se ela é também importante obrigada professor se ela também é importante na escola elementar e no ensino médio e se também seria seria bom a gente estudar o conceito dentro dessas instituições e a resposta do professor Eric foi que ele recomenda olhar o trabalho de ao Bandura a respeito disso que é quem 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 alavancou o termo de auto-eficácia e o professor complementou falando que ele mesmo teve a oportunidade de praticar essa habilidade aprendendo a cantar então a auto-eficácia não é uma uma skill uma habilidade importante não só cedo nas escolas elementares e de ensino médio mas também nos níveis mais avançados de graduação ou por hobby ou pós-graduação eu perdi um pouco o sinal professor não sei se eu falei tudo professor Lee e o Nick professor falou que isso realmente depende muito do professor em realmente estar lá para incentivar o desenvolvimento disso por exemplo ele deu da história de cantar que ele de fato se ele fosse cantar ele realmente não faria um trabalho tão bom muito por conta que ele teve um professor que foi de música que foi muito ruim e basicamente destruiu essa carreira ou essa vertente musical de todos os alunos que foi da época então realmente o professor tem um papel muito importante e acho que no sentido que não é só transferência de conhecimento mas também sobretudo na questão de self-efficacy né esse outro aspecto aí do aluno então isso aí Stefan Ricardo Ramos ele diz que fantástico professor Mazur however I'm still unsure how to handle the students for pass and or fail professor Ricardo so I I don't I in the course I don't use pass or fail I mean in education we tend to stigmatize failure failure is something bad you failed but if you and 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 I think actually we do a huge disservice to education by even using the word failure in an educational context because it serves to to completely discourage people to take risk when you think about it if you want to educate individuals who are creative who are not just robots but who are creative you need to make them resilient to failure because creativity and innovation go hand in hand with failure you can't just become an innovator without continuously dealing with failed attempts so so I try to avoid the terms pass fail with my students I essentially tell them does this work meet specification yes or no so for each type of work I have a specification this is the specification that they need to meet and if you want more information on that Ricardo I'm going to put a URL in the chat I hope you can see it it was also my talk briefly http colon slash bit.ly erics underscore course my course and let me double check by clicking on the link yes and if you click on that you go to the canvas site for my course and if you click on syllabus you can look at the assessment page to better understand how I set the specifications for the different parts of my course and I also highly recommend looking at the article yes Virginia there is a better way to grading is a better way I'm actually here to grade sorry I'm going to put the URL in the chat that actually motivated me to implement that in my course I'm going to put it in the chat as well here we go I hope that that helps you ok ok bom a pergunta foi sobre como como aceito como avaliar os estudantes se eles conseguiram falhar ou conseguiram passar na no curso né e o professor Eric respondeu que ele não gosta muito de usar a palavra falhar pois falhar é uma palavra ruim ela desencoraja as pessoas a arriscarem a tentarem então se você quer ajudar uma pessoa a ser criativa você precisa ensiná-las a lidar continuamente com o erro pois o erro é o que faz aprender então o professor Eric costuma lidar com a palavra especificação então nos cursos é se a pessoa conseguiu passar especificação ou não e ele se referiu a própria página dele que a gente acabou de postar aí no chat para o pessoal ver para entender melhor como ele lida com essas notas e como é o sistema de avaliação do professor no curso então ele colocou aí dois links para quem quiser se aprofundar mais no assunto ok the next question the paulo ramos remote learning only work for students from welfare socioeconomic class do you think the government would have to provide resources for needy students to participate in this methodology you know I your question actually has an assumption thing the assumption is remote learning only works for students from welfare socioeconomic classes Harvard has a very interesting admissions policy one that is completely need students are admitted from you know from many different areas of you know socioeconomic classes I have students from Tanzania in my class I have students from South Korea from Taiwan from I mean they come from all over the world from Bahrain from Latin America and some are you know first generation college going students of course they've all distinguished themselves in one way or another intellectually or socially so that they made it into Harvard but they're by no means you know from a quote unquote wealthy socioeconomic class so I think that the assumption that remote learning can only work for students from wealthier socioeconomic classes I think is not quite true you are correct in the sense that you need internet access and you need to have some kind of a device that permits you to participate but here's the great thing remember that I mentioned in my model one of the things I did was move many things from synchronous to asynchronous so if you make everything synchronous it means that everybody has to have internet access at that specific time and if your internet access doesn't work at that time you're out of luck but by making it asynchronous you actually permit people to you build in some flexibility also another thing that I've noticed is that for many students who have a much more reserved personality are shy and more afraid to speak up I find that in the environment that I created online it puts everybody sort of on an equal footing and I found that many students who tend to be introverted and generally not contributing to any live class discussion are much more engaged than I've ever seen them in the in person class ok A pergunta foi a respeito do ensino remoto só funcionar para alunos de classes socioeconômicas mais altas e se o professor acredita que o governo deve prover alguns recursos para estudantes com necessidades conseguirem participar dessa metodologia o professor Eric respondeu que ele não acredita muito nisso na questão de acepção de classe econômica porque lá na universidade em que ele leciona em Harvard tem uma política socioeconômica muito forte então os estudantes são admitidos das mais diferentes classes econômicas e de países inclusive ele tem nas aulas dele alunos sul-coreanos alunos latino-americanos alunos chineses e obviamente que eles são capazes de compreender um ao outro então para a realidade do professor essa questão socioeconômica não influenciaria tanto mas de certa forma faz sentido porque a pessoa precisa passar na universidade precisa ter acesso à universidade para ela poder participar da aula e outra questão que o professor também adicionou na resposta é sobre a questão da diferença do ensino síncrono com o ensino assíncrono então se você faz aulas síncronas a pessoa precisa estar ali naquele momento exato e fazendo aulas assíncronas você acaba ganhando mais flexibilidade e respeitando a individualidade da vida de cada um inclusive o professor adicionou também que a aula online ela coloca todos os estudantes no mesmo nível incluindo os estudantes mais introvertidos e eles são os que mais ganham pois eles têm uma maior participação na aula online ok professor Lee Demik sorry Yara Nascimento asked a very interesting question about the time for learning of a specific content was shortened in this approach that you have compared for instance the time frame that you have the AP50 in campus versus AP50 remote does this time frame increase or decrease professor Eric Demik please that's a very good question yeah I mean the semester was still the semester and the content was still the same content so effectively the amount of time per content unit was the same the difference is that if a student doesn't master a specific content unit you can try again and you can try again and you can try again which is much more difficult than the standard approach of course at the end of the semester I have to send a grade to the registrar for that student so that's when you run out of time you cannot continue forever for the rest of your life to redo every content unit so to some degree there is more time because you can continue to work to improve your understanding later in the semester but you know that means you have to put in more effort because you have to learn both the new material and the old material but the short answer to your question is no the same amount of time same material ok o professor pontuou que é uma ótima pergunta mas o conteúdo continua o mesmo sendo a única diferença que os estudantes estando fora da aula convencional né eles podem sempre acessar o conteúdo tentar novamente e tentar repetir repetidamente dentro dessa abordagem então no final do semestre de estudantes acabam tendo mais tempo né mas ele pontua que é o mesmo período de tempo e a mesma o mesmo conteúdo professor não sei se o senhor quer complementar eu perdi um pouquinho o sinal não acho que é isso mesmo né não tem uma diferença de tempo com a diferença que eu notei que o aluno ele pode realmente ter a possibilidade de adquirir o conhecimento né nesse mesmo espaço de tempo caso contrário acho que o aluno acaba não tendo essa possibilidade de adquirir o conhecimento Eric we already took a lot of your time we really are grateful we would like to invite Messias on the stage here can we bring Messias here please bye bye Messias não é só um pouquinho Messias hey Eric would you like to say some words to Eric your microphone your mic ok sorry I was here watching Eric and I'm very very impressed with your talk Eric once again guy you are the best just wanted you are the best nice to see you again thank you you are too kind thank you thank you thank you thank you thank you professor messias you just he was watching professor Eric in the rooms and he is very impressed with everything that o professor Eric disse. O professor Eric é o cara. Ele é o cara mesmo. Então, Eric, eu sei que nós tomamos muito tempo, você já passou a mim, agora você tem que restar. Você gostaria de deixar uma mensagem para nós aqui? Mas antes de deixar uma mensagem, eu gostaria, em nome da organização, para oferecer uma estatua em reconhecimento de todo o seu trabalho no campo da educação. E nós estamos muito grátis por todas as contribuições que você fez. E essa estatua é símbolo de uma mulher que é mentor, professor, que é handling a globe para os filhos em a sustentabilidade do futuro no top de um livro. Isso significa um livro. Você, as educadores, nós reconhecemos o esforço que você tem colocado para o melhor futuro, para o melhor futuro. E no estatua, nós temos 17 guias da U.N. sobre a sustentabilidade. Então, nós vamos enviar esta estatua para você em nome da organização. E dizer, muito muito, Eric, por todo seu excelente trabalho em este field. Dr. Lee, thank you so muito. I'm honoured, I'm touched, e é um wonderful pleasure. I have to tell you I've always been guided by wanting to do what is best for my students, not what is best for me, but what is best for my students. I've educated over my almost 40 years at Harvard many, many students, and it's wonderful to also have had the opportunity recently to reconnect to some students I've educated a long time ago and to see how well they've done and I think that is the reward of education the reward of education is to see one student do well in their future careers so I'm deeply honored by this award thank you so much I think it's a beautiful symbol to see a woman sort of give the world to a small child and I look back with satisfaction and pride to what I've been doing and I've I can say without any hesitation and with complete sincerity I've always been doing it for my students thank you okay o professor Eric disse que se sente muito lisonjeado muito honrado e que tudo que ele faz ele faz a pena ele faz o melhor para os estudantes dele não pensando em benefício próprio mas sim nos estudantes então ele teve oportunidade de recentemente conversar com alguns alunos antigos e sentir a gratidão né então ele agradece muito pelo prêmio ele pensa que ele acredita que é uma bela estátua de uma mulher tem um simbolismo muito bonito de uma mulher entregando o mundo para uma criança e que ele está muito satisfeito e orgulhoso t pois é miscias você vê entendeu esse homem fantástico que é o Eric mazul apoiando os colegas professores brasileiros, né? Bom, você é a pessoa que mais, acho que de todos nós é quem mais pode falar, você, Paulo, né, que estiveram bastante tempo lá com o professor Eric Mazur, ok? Mas, tá bom, ficamos muito felizes, ele tá feliz, é um reconhecimento da nossa comunidade acadêmica, a uma pessoa extraordinária e que tem contribuído para com a educação do Brasil, e isso aí devemos muito a você também por ter feito essa ponte, tá? Gratidão, professor Eric, gratidão professor Messias. Agora, vamos ao Messias, ok? Professor Messias, né, Eli? Que satisfação, né, ter aqui o nosso ilustre colega, professor Messias, ok? Que está com a gente desde o primeiro congresso, ok? São dez anos, estamos celebrando, hoje, Messias, você praticamente está fechando o nosso evento, né, com as honras da casa, ok? O que dizer do professor Messias, professor Eli, antes dele fazer a palestra dele, né? Ele é o cara. Ele é o cara. O cara acabou de sair. Ele é o cara. Eu sou aluno, eu sou aluno do cara. Olha, o Messias, vai te apresentar propriamente o professor Messias Borges, né, que é engenheiro industrial químico pela USP, é engenheiro de qualidade, certificado pela American Society of Quality, pós-graduado em ciências térmicas e qualidade, mestre em engenharia mecânica pela Unesco e doutor em engenharia química pela Unicamp, acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade, ABQ, e líder da iniciativa CDIO, na América Latina, especializada em design of experience, lean enterprise, lean product development, innovation in design thinking, innovation beyond the buzzword pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos, visiting science da Harvard University, professor da USP Lorena de engenharia, professor da FEG da Unesp Guaratinguetá e coordenador do curso de pós-graduação em engenharia de qualidade, Lorena, instrutor da lean enterprise no MIT e consultor de empresa. E acho que eu gostaria de adicionar uma pequena nota, né? De que o professor Messias, diferente do professor Eric Mazur, ele canta e toca como ninguém, né? É assim, para quem gostaria de depois dar uma olhada no Google, coloca Messias em concert at Harvard. Mostra o Messias tucando um piano bonito lá e é a pessoa, como o Robson Calado falou, é uma pessoa amiga, né? Próxima do qual nós nos sentimos muito feliz, orgulhoso em tê-lo aqui conosco e ele, como o Robson falou, ele teve já desde o primeiro evento nosso, só que ele estava lá nos Estados Unidos, lá no MIT, né? Conectado lá, participando conosco aqui. Então, Messias, seja bem-vindo, a casa é sua, claro, né? E a gente está aí para encerrar a noite com a sua palestra, com as suas palavras e o professor Robson quer adicionar algumas palavras aí, antes de a gente passar o microfone aí para o professor Messias? Eu acho que não, né? Posso dizer, eu posso dizer que professor Messias, eu tenho uma grande admiração por ele, pela sua competência, pelo seu engajamento com o Lean Six Sigma, com o seu engajamento na educação, na engenharia, já faz mais de uma década que ele vem aí, né, provocando e ajudando, ele provoca, mas ele ajuda também, né? Ele provoca, nós temos que mudar metodologias ativas, quando a gente começou a falar na engenharia, né, de produção sobre metodologias ativas, vamos dizer, ele foi uma das pessoas que puxou esse assunto, trouxe o Eric Mazur também aqui para o Brasil, abriu as portas, ele sempre abriu as portas para os, para os colegas, eu nunca vi o Messias fechar as portas para ninguém, é uma pessoa, assim, fantástica. Eu estive em Harvard, visitando, né, o laboratório, conhecendo um AP50 lá, do professor Eric Mazur, graças ao professor Messias, que estava lá e pegou, você também, né, Lili? Eu também. Então, aí o professor Messias ligou, falou assim, calado, você pode vir aqui? Eu falei, posso, depois eu cheguei em casa, aí eu estou indo, não sei aonde, o Messias chamou, eu tenho que ir, né, entendeu? É mais ou menos assim, é confiança, entendeu? É gratidão ao professor Messias por toda a contribuição que ele tem dado para a educação do Brasil, né, em particular, é para mim. Ele foi o meu supervisor de pós-doc, tenho a honra de dizer isso, né, eu tenho uma extrema gratidão, mas pela competência dele, pelos trabalhos prestados à sociedade, ao Lean Six Sigma, o apoio ao Congresso, é que a gente trouxe ele aqui para essa noite, para homenageá-lo também, ok? A palavra é sua, Messias, Mili, desculpe. Então, Messias, você quer fazer alguma pequena palavra, ou já a gente vai no teu vídeo? Fica contigo aí. Vamos para o vídeo, porque senão eu vou acabar chorando aqui, né, e chorar um pouco e não vou pagar mico, né? Então tá bom, vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores, participantes do décimo Lean Six Sigma Congress, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, Messias é o meu nome, e eu fico muito honrado em ser aquele que fecha, né, esse elenco de eventos, palestras, minicursos que aconteceram ao longo dessa semana, programação que foi fantástica, e eu não poderia iniciar essa minha fala parabenizando aos professores, doutores Li e Calado, professores Li e Calado da Unicamp e da Federal Fluminense, e toda a equipe de suporte, né, que a gente sabe que fazer um congresso dessa magnitude e com esse ferramental digital, né, que está sendo utilizado hoje, não é uma coisa simples de se fazer, então, parabéns, parabéns, professor Calado, parabéns, parabéns, professor Li, parabéns a toda a equipe que está, né, participando nos bastidores desse décimo Lean Six Sigma Congress. Fico também muito feliz, né, de na noite de hoje, estar aqui ao lado do professor Tortorella e do meu amigo, professor Eric Mazur, da Harvard, meu supervisor, lá na Harvard também, né, então, muito obrigado, né, por essa deferência especial, primeiro, por estar aqui nesse congresso, e também por estar, né, numa noite ao lado, né, de duas pessoas que eu admiro muito, tenho muito contato no meu dia a dia, e vamos procurar trazer para vocês hoje uma contribuição acerca do que é o CDIO, o Conceive, Design, Implement e Operate, que é uma iniciativa que nasceu no MIT, né, lá nos Estados Unidos, e depois ganhou uma dimensão mundial, hoje essa, esses conceitos do CDIO, eles podem e vêm sendo, né, praticados em todos os países aqui, ou pelo menos assim, em todos aqueles que se candidatam, universidades que se candidatam a fazer uso, né, dessa chancela que eu vou compartilhar com vocês, é sem dúvida uma excelente oportunidade para aqueles que estão, assim como muitos de nós, trabalhando na gestão da educação em nosso país, no nosso caso, em particular, na gestão da educação do ensino superior, do ensino universitário, é um caminho muito interessante para nos levar, né, a um lugar em que certamente todos querem ir. Que lugar é esse? Aquele lugar onde certamente nós conseguiremos colocar para a nossa sociedade profissionais de padrão classe mundial. Falando um pouco, eu sou professor, né, da Unesp, de Guaratinguetá, e da USP de Lorena, e sou, nesse momento, o líder da iniciativa CDIO para toda a América Latina. São, são dois líderes aqui na América Latina, é uma professora que está no Chile, e eu, né, na condição, né, de co-líder aqui no Brasil, coordenando essa atividade, esse CDIO aqui no Brasil, e também ajudando a coordenar essa implementação de todos esses conceitos estudos em toda a América Latina. Muito bem, altamente recomendo, altamente recomendo que vocês, sendo educadores, sendo gestores da educação superior, de engenharia ou não, leiam essas duas publicações, essa primeira, né, Rethinking Engineering Education, escrito pelo professor Ed Crowley, lá do MIT, e de professores de universidades da Suécia, professor Johan Malkovich, Soren, Dori e Cristina, são três universidades diferentes, né, lá na Suécia. Muito bem, o contexto daqui, da publicação, é Engineering Education, mas, como eu vou mostrar para vocês, é algo que pode se aplicar a qualquer outra profissão, a qualquer outra formação, que nós, né, tenhamos algum tipo de contato. Recentemente, o professor Wander Lee, presidente da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, publicou esse livro, a Engenharia e as Novas Diretrizes Curriculares, diretrizes essas, né, que eu tive o prazer de ajudar a escrever, nesse livro do professor Wander Lee, eu e colegas, né, trabalhamos juntos, temos dois capítulos nesse livro, um dos quais a gente toca no assunto do CDIO e as vinculações do CDIO com as nossas novas DCNs que estão em vigência no Brasil. Muito bem, se nós pensarmos, né, no contexto do projeto, da melhoria, da sustentabilidade de cursos universitários no Brasil, fizermos a seguinte pergunta, nós podemos fazer melhor? É claro que a resposta é sim, nós podemos fazer melhor, mas em que contexto mais específico, né, essa pergunta se aplica? Que desafios nós temos hoje, falando de ensino superior no Brasil? Nós temos um desafio muito grande, relacionado a currículo, nós precisamos rever, nós precisamos reescrever os nossos currículos, os nossos currículos estão muito abarrados, muito engessados, eles precisam ser mais flexibilizados, as cargas horárias que nós temos são muito grandes, elas precisam ser Lean, os conceitos do Lean, do evitar desperdício, combater desperdício, né, tem que ser aplicado urgentemente nos nossos currículos, os nossos currículos estão muito inchados, precisam ser currículos mais Lean. Nós precisamos também trabalhar pesado nessa questão do lugar onde nós ensinamos. Essas gerações que nós estamos ensinando, hoje nós ensinamos a geração dos millennials e estamos recebendo, né, nas nossas universidades, neste ano, ano passado, a geração centenial. Essas gerações, elas têm formas de aprender diferentes, eles não aprendem exatamente do mesmo modo que nós, mais antigos, eu, eu, eu particularmente, né, sou daquela geração mais antiga, tenho 65 anos de idade, né, me encaixo lá, né, na Baby Boomer, mas independente disso, né, o fato é que essas gerações que nós estamos educando agora, elas aprendem de forma diferente, e nós não estamos levando isso em consideração, quando nós projetamos o lugar onde nós vamos fazer isso. Essa geração atual não aguenta ficar numa sala de aula tradicional, tendo aquelas aulas, né, com horas de aulas, eles não aguentam. Então, nós precisamos, né, mexer um pouco com essa, essa questão do espaço, né, físico, onde essas coisas acontecem, nós precisamos olhar de uma forma mais carinhosa, em relação aos recursos que nós alocamos para o ensino de uma maneira geral, nós precisamos rever urgentemente o nosso sistema de avaliação. Não é possível continuar fazendo avaliação como a gente sempre fez, prova, 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 prova. A prova tradicional, ela é um instrumento que ajuda a avaliar, normalmente, aqueles que têm uma peculiaridade de aprender memorizando. Tem gente que não tem exatamente a mesma, né, capacidade de aprender memorizando, aprende de outras maneiras, e o nosso sistema não leva em conta essa diversidade de forma de aprender. E nós temos também que olhar e trabalhar muito pesado nessa questão da competência nossa, docentes para o ensino. Veja que eu não estou aqui, né, colocando em xeque aquela competência técnica que cada um tem quando fez o seu mestrado, fez o seu doutorado, né, são normalmente cientista, do mais alto valor. Mas a gente não foi preparado para a sala de aula, a gente não foi preparado para educar, a gente não foi preparado para ensinar. Então, competências mais específicas voltadas para esse ambiente de docência, elas são necessárias. E dentro, né, do contexto do CDIO, tudo isso, né, é levado em consideração. E o que se espera, né, como resultado disso, é chegarmos num modelo, numa maneira de que esses recursos sejam empregados para promover um melhor aprendizado de nossos alunos. nós estamos falando, né, de Lean Six Sigma. Lean é aquela coisa mais enxuta, é aquela coisa sem desperdícios. Six Sigma é aquela coisa de melhor nível de qualidade, menor variabilidade. Hoje, nós enfrentamos, né, nas nossas universidades, eu vou falar um pouquinho mais especificamente daquele ambiente que eu trabalho, que é o ambiente de engenharia. A média de evasão dos cursos de engenharia no Brasil supera 40%. Supera 40%. Aí alguém fala assim, não, mas existe uma peculiaridade de escolas privadas. não, não é uma peculiaridade de escolas privadas. Eu só vou me reservar o direito de não dizer o nome, né, mas eu tenho, eu tenho dado palestras sobre esse assunto de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Na época que eu podia ir presencialmente, o pessoal me chamava e eu ia presencialmente, não importa a localidade. Atualmente tenho feito isso pela plataforma, assim como nós estamos fazendo agora. Mas nós temos universidade federal no Brasil, temos universidade federal no Brasil. Que a evasão, curso de engenharia, tá bom? Que a evasão chega a 70%. Então, né, não é possível, né, não é possível a gente continuar, é claro que uma série de razões contribuem para que isso aconteça, mas nós precisamos, né, encontrar caminhos para fazer uma série de coisas. Olha só, podemos fazer melhor? É claro que nós podemos fazer melhor. ter uma escola, ter uma universidade em que os alunos tenham prazer em estudar, tenham prazer em ir assistir uma aula, tenham prazer em fazer aquelas coisas que são passadas. É possível ser um estudante universitário e ser feliz? É possível ser um estudante universitário e ser feliz. Não importa se é, né, uma universidade pública ou se uma universidade privada, é possível sim. E, ao fazer isso, uma das coisas, um dos grandes desafios que as instituições brasileiras têm hoje, que é manter o estudante na sua, né, na universidade e depois na carreira, se DIO ajuda a fazer isso. Quem não quer que isso aconteça? Quem não quer que os alunos aprendam mais? Quem não quer ter mais alunos sendo formados para serem colocados, né, nesse mercado que muda a cada dia? Se nós falarmos, né, de mercado, de desafios, né, se nós olharmos lá em 1906, quando o nosso Santos Dumont colocou esse negócio pesado, motorizado no ar, e o momento que nós pisamos na lua, em 1969, isso tudo acontece em menos de 100 anos. Muita coisa mudando num espaço de tempo muito curto. Se nós pegarmos o momento, né, que o homem pisou na lua, para agora, 2021, meio século, né, passou, o que é que aconteceu nesse intervalo de tempo? O que é que tem hoje e que não tinha? Em 1969, quando nós estávamos pisando na lua. Eu vou transformar esse texto aqui em imagens, isso vai ficar muito mais interessante. Drone, DNA, sequenciamento genético, manufatura aditiva, né, impressão 3D, ressonância magnética para fazer exame de saúde, os tablets, os usai da vida, né, os sistemas de comunicação via GPS, inteligência artificial, né, a própria internet, como a gente conhece hoje, a própria deep web, né, nada disso existia no momento em que nós estávamos pisando na lua. Se nós olharmos, né, para a evolução da indústria aeronáutica, um negócio fantástico e um detalhe importante, isso aqui é Brasil, isso aqui é Brasil, isso aqui é Brasil, são aviões brasileiros. O Brasil é capaz de fazer coisas complexas como aviões, mas a gente não tem conseguido fazer muito bem a lição de casa em outros setores. Nós ainda perdemos muito nos setores de produção, né, de bens de uma maneira geral, seja carro, seja televisão, seja alimento, seja serviço, né, as pessoas ainda esperam muito tempo dentro das clínicas, dentro dos hospitais, né, uma das vertentes aqui desse congresso é o Lean Healthcare, o Lean aplicado a área de saúde, né, vocês tiveram já a chance de conhecer o professor Frederico, né, o doutor Frederico, lá do Instituto Oncológico do Vale, né, que tem uma experiência fantástica, 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 na implementação desses conceitos do Lean dentro de um ambiente de saúde. saúde. Então, nós somos capazes de fazer coisas muito complexas e não estamos sendo capazes de fazer coisas, não vou dizer que não sejam complexas, pode até ter um nível de complexidade similar, mas se a gente pode fazer nesse setor, por exemplo, aeroespacial, por que não conseguimos fazer em outros? Seria eu ajuda a fazer isso, Messias? Seria eu ajuda. se nós olharmos, né, para a evolução do setor automobilístico, uma evolução fantástica, para o setor, né, de telecomunicações, eu, Messias, telefonei num cara desse aqui, né, e hoje minhas netas, meus netos, ficam forçando a barra para eu comprar um desse. Ainda não comprei, né, ainda trabalho com um desse aqui, todo mundo trabalha, né, mas uma evolução fantástica. Se nós olharmos, né, para esses setores que eu estou abordando aqui, seja aeronáutico, automobilístico, telecomunicações, como é que, como é que esses itens serão daqui 100 anos? A gente não sabe. Como que eles serão daqui 50 anos? A gente não sabe. Como é que eles serão daqui 20 anos? A gente não sabe. Mas a gente precisa, a gente precisa criar um mecanismo de produção de educação de uma forma sustentável, de uma forma que nós, né, possamos ter mais profissionais, não importa se forem engenheiros, se forem médicos, dentistas, advogados, né, matemáticos, físicos, agrônomos, não importa. O que importa é que nós temos que ter um sistema capaz de produzir mais profissionais e melhores profissionais para que possam atender adequadamente as demandas que essa nossa sociedade impõe. Se nós compararmos esses setores que eu mostrei e com o setor educacional, vou até aumentar um pouquinho aqui a imagem, é assim como a gente ensinava lá em 1900, é assim como a gente ensinava lá em 1930, 1940, é assim que nós ensinamos, né, estávamos ensinando momentos antes da pandemia, é assim que nós estamos ensinando hoje, dentro das plataformas, mas o fato é que o ambiente educacional não acompanhou a evolução que aconteceu em outros setores. Então, essa evolução precisa chegar dentro da nossa universidade, precisa chegar dentro de nossas escolas. Muito bem, o CBIO, Conceive, Design, Implement and Operate, nasce lá no MIT, Massachusetts Institute of Technology, nos anos 90. Quando inicia os anos 2000? A partir, né, de uma, um esforço grande com três universidades suecas, essa, esse conceito do CDIO, ele assume uma dimensão mundial e se transforma na iniciativa CDIO. muito bem. Essa iniciativa, né, é uma, é uma abordagem inovativa, educacional. Se a gente olhar lá na página, né, do CDIO, CDIO, entre, né, CDIO.org, vocês vão ver que fala da nova, produção da nova geração de engenheiros, mas o fato é que hoje esse conceito já vai além da formação de engenheiros e pode se aplicar também perfeitamente em todas as áreas do conhecimento. Então, nós estamos falando, uma abordagem, né, um framework educacional inovativo para produzir a nova geração de engenheiros e profissionais de uma maneira geral, né, que nós, dentro das nossas universidades, formamos. Então, ela, ela aborda essa questão do conceber, do projetar, do implementar e do operar. Os nossos profissionais, eles têm que ser capazes disso. Só engenheiros? Não. Engenheiros, com certeza, né, mas profissionais de outras, outras carreiras também, né, essa, essa abordagem, ela é, ela é muito, muito peculiar e pode ser aplicada. Quando nós falamos do CDIO, o que que está envolvido nisso? Nós, acadêmicos, de uma maneira geral, os estudantes, a sociedade, né, de uma maneira mais ampla, né, representada pelas indústrias, pelas empresas, lá fora, lá fora, existe uma cultura, onde, assim, muito, muito bem já trabalhada, para a chamada acreditação de cursos. Cursos, né, que passam por um crivo de um, de um órgão independente, para dizer, olha, esse curso realmente está de acordo com determinados requisitos desejados. Na engenharia, a EBET é a, é a, praticamente a, aquela que domina o mundo, né, e isso ainda não é comum no Brasil, já tem alguns pouquíssimos cursos acreditados, né, mas esse processo, né, de acreditação é algo que eu não tenho, assim, muita dúvida que não demora muito tempo para também, né, ser utilizado no Brasil, e o CDIO, ele tem, né, um envolvimento que nos dá diretrizes para conseguirmos, né, trabalhar em todas essas direções. O CDIO, ele envolve sistemas, envolve produtos, ele pode ser usado para ajudar a projetar o currículo, né, currículo das, dos nossos cursos universitários, instrução e ensino-aprendizagem para professores, né, para aqueles que efetivamente trabalham nesse ambiente, ajuda no processo de avaliação, e um detalhe importantíssimo, se liga, literalmente, com coisas que são do mundo real. Quando nós falamos hoje, né, em competência, competência envolve conhecimento, envolve habilidade, envolve atitude. CDIO é 100%, né, voltado para essa ideia, né, de dotar aqueles futuros profissionais de competências, das competências, né, necessárias, né, para aquela carreira. Começa, né, na área de educação, engenharia, engineering education, mas também, hoje, já se vê perfeitamente que ele se adequa a áreas áreas, que são áreas que não necessariamente estão relacionadas com engenharia. A abordagem do CDIO, ela enfatiza, né, fundamento, ou seja, qualquer que seja a área do conhecimento que nós estivermos abordando, os fundamentos, né, essenciais, eles nunca serão deixados de lado. Eles são olhados de uma forma muito concreta. Se falarmos em engenharia, a física, a matemática, a química, ciências, né, de uma maneira geral, ele se, né, fundamenta nessa questão, né, de dotarmos essas pessoas, futuros profissionais, de competência para concepção, implementação e operação, né, de processos e sistemas, e ela se esforça para tornar a engenharia, esse e outras carreiras, eu que coloquei aqui, no texto original, lá do CDIO, não tem e outras carreiras, ou e outras carreiras, eu que estou colocando agora, né, para que isso seja mais atrativo para o aluno, a fim de mantê-lo dentro do programa e da profissão. O CDIO, ele é fundamentado, né, em três grandes metas, uma, né, que garante, né, que o futuro profissional que nós estamos formando tenha conhecimento técnico, prático, e saiba fazer uso de toda essa fundamentação, né, teórica que a gente passa para eles, que sejam capazes de liderar, né, a criação, a operação de novos produtos, de novos processos, de novos sistemas, isso serve para engenheiros e para não engenheiros, e que compreendam, né, a importância e o impacto estratégico que pesquisa e desenvolvimento tecnológico tem para a sociedade. Então, essas são as três, né, linhas básicas pelas quais a gente caminha. E a gente não quer, né, que o nosso aluno seja assim, é claro que nós queremos. A visão do CDIO, ela aborda, né, a parte curricular, um currículo que seja mutuamente interligado, né, com outras áreas do conhecimento, seja rico em projeto, mundo real, coisas mão na massa, ele faz a integração, né, de habilidade profissional com as outras habilidades que são aquelas, né, que nós chamamos aqui no Brasil de competências transversais, lá se chama, lá fora, né, a pessoa chama de soft skills. Então, não basta, né, ter um conhecimento técnico muito profundo se não tiver capacidade, né, de trabalhar, de liderar equipe, de se comunicar, e realça, né, essa questão da aprendizagem ativa e experiencial. Mundo real, coisas reais, mão na massa. E melhora continuamente esse modelo, né, com padrões de qualidade. Quando nós falamos em seis sigma, nós estamos falando em melhoria da qualidade. Quando nós falamos em língua, né, estamos falando em aumento de produtividade, eliminação de desperdícios. Então, né, isso pode ser visto claramente aqui no CDIO. Eu já estou chegando ao final, né, dessa minha fala, até porque essa fala hoje é uma fala mais compacta, depois muito, outros detalhes, né, vocês poderão obter naquele site, né, que eu já coloquei na primeira página, cdio.org, e também procurar o Messias, tá certo? Procure o Messias, que o Messias terá o imenso prazer em dar, por exemplo, essa palestra do CDIO, de uma forma mais aberta, de uma forma mais detalhada, dentro das universidades de vocês. Então, se precisar, é só, é só nos chamar que a gente vai com todo prazer. O CDIO, então, ele tem, né, uma, uma unidade chamada das sílabos, onde todo conhecimento, habilidade, atitude, né, essas coisas da prática, elas são fundamentadas, conhecimento científico, raciocínio lógico, habilidades pessoais e profissionais, habilidades interpessoais, e isso tudo junto, né, sendo capturado pra trabalhar de uma forma integrada nos conceitos do conceber, projetar, implementar e operar sistemas de um contexto empresarial, social e empresarial. E, esse é o último slide, né, da nossa, da nossa apresentação, a prática do dia-a-dia do CDIO envolve os chamados 12 standards, os 12 padrões, que começam com o contexto, né, onde o curso está inserido, as questões, né, dos resultados de aprendizagem, do currículo integrado, aqui é introdução à engenharia, porque ele foi desenhado num contexto de engenharia, mas introdução à carreira, né, em que o jovem está acessando, experiências, né, de projeto e implementação, a parte de espaço de aprendizagem, né, precisamos desenhar melhor os lugares onde essas coisas vão acontecer, as experiências, né, de aprendizagem integradas dentro desse contexto, né, mais amplo, uso, uso muito intenso, né, da aprendizagem ativa, que é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante e eu poderei, né, explicitar isso melhor para vocês em possíveis futuros contatos nossos, trabalhar os professores, né, melhorar a capacidade do professor em trabalhar ensino, trabalhar a aprendizagem. A parte científica dele já está lá garantida com o seu doutorado, com o seu postdoc, com as suas pesquisas, né, trabalhar pesado essa questão de avaliação. Então, avaliar não é só ficar dando prova, tem uma série de outras coisas que podem ser implementadas e, é claro, né, o tempo todo olhar para o ambiente global, né, e avaliar esse programa de uma forma continuada. então, em linhas gerais, né, de uma forma bastante rápida, esse é o CDIO, eu fico, né, à disposição para poder interagir com vocês, sugiro, né, que vocês altamente frequentem, né, naveguem na página CDIO.org, e ali, né, tudo isso que eu estou falando tem bastante detalhes, e tão logo, né, vocês precisem de mais detalhes a respeito disso, vocês podem me procurar, né, e eu terei imenso prazer em apresentar isso para vocês. Esse é o professor Ed Crawley, lá do MIT, que criou, né, e só para vocês saberem, esse é o mapa, né, das instituições, mundo afora, que estão fazendo uso do CDIO, vocês veem que aqui no Brasil, até dois anos atrás, nós só éramos três universidades, hoje nós somos dez universidades, tá, esse contexto, né, nesse contexto, nós estamos trabalhando pesado para ampliar o número de instituições CDIO chanceladas, nesse contexto de hoje, né, nós temos universidades públicas e privadas, temos a USP de Lorena, a Unesp de Guaratinguetá, o Instituto Militar de Engenharia, a Federal do, de Santa Maria, temos também o, a Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, e temos instituições privadas, Centro Univates, que fica no Sul, SESUPA, que fica lá no Norte, fica no Pará, o Inatel, que fica em Minas, né, telecomunicações, e o Unissal e o Unitoledo, que ficam aqui no estado de São Paulo. Então, em breve, espero, né, que muitas instituições de vocês, né, estejam nos procurando para aumentar a densidade de instituições CDIO, aqui, né, dentro do nosso país. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de participar desse nosso evento aqui, brilhantemente organizado pelos professores Calado e pelo professor Lee e toda a sua equipe de suporte, e espero, né, vê-los num futuro próximo, para tratarmos, né, do assunto CDIO de uma maneira mais aprofundada. Um forte abraço para vocês e até qualquer hora. Microfone, Robson. Ok. Então, eu vou criar um dispositivo para esse negócio ligar automático, você vai ver. Toda hora eu esqueço. Mesias, ó, fantástico. Apresentar o CDIO, mostrar aí a necessidade que a gente tem de continuar, continuar crescendo, evoluindo, é uma mensagem que fecha de ouro, fecha com chave de ouro. Até porque o nosso, o nosso congresso, nosso décimo congresso, Lean Six Sigma, está focado, tem o objetivo de provocar, de trazer aí assuntos que, né, que tragam, que tragam, assim, a perspectiva e a sustentabilidade do futuro, né, ok? Para o futuro. E você vem contribuindo junto com o Eric, né, hoje também junto com o Guilherme Tortorella, sabe? É muito bom, muito bom te ouvir e ver essa mensagem maravilhosa, viu? Mas você agora ficou de falar, né, Li? Ele ficou agora de, né, de falar. Eu acho que, né, o que você acha, Li? A palavra é dele, né? É, não, acho que tem várias perguntas aí, vou, acho que é uma aproveitar, né, que o Messias está aqui para interagir com o pessoal, traz uma novidade fantástica, esse DIY aí. Então, tem umas pessoas que estão perguntando. Alexandre, traz umas perguntas aqui para o, já para o Messias aí, aproveitá-lo. Ok. O Harvey, o Harvey traz aqui, né, nas habilidades interpessoais deve estar inserida a gestão, gestão de pessoas, suprimento, habilidade, comunicação, etc. Isso é mais uma afirmação? E posso garantir que dentro, né, da estrutura do CDIO, a gente trabalha as soft skills, né? As habilidades interpessoais, dentre as quais a parte de gestão está lá, está lá inserida, sim. E está aqui o Alberto Bess, lá do Rio também, que fala, professor Messias, excelente apresentação. Pergunta, em quais universidades aqui no Brasil o CDIO foi adotado com sucesso, na sua opinião, em curso de engenharia? Eu finalizei a palestra, né, dando mais ou menos um panorama, né, das instituições brasileiras chanceladas, mas assim, vamos lá. Eu estou em duas delas, né, a Unesp Guaratinguetá, Escola de Engenharia, é chancelada, a USP de Lorena está chancelada, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, no Rio, aí no Rio, né, também está chancelado, temos lá no Sul a Federal de Santa Maria, temos no Mato Grosso do Sul a Federal da Grande Dourada. Aí nós temos lá no Pará, o Centro Universitário Sesupa, temos lá no Rio Grande do Sul o Centro Universitário Univates, temos em Minas, o Inatel, e aqui no estado de São Paulo temos o Centro Universitário Unissal e Unitoledo. Somos dez no Brasil hoje, até dois anos éramos apenas três, hoje somos dez, eu, né, como líder latino-americano, a gente tem feito um trabalho intenso de divulgação Brasil afora, e em novembro desse ano a gente avalia as novas candidaturas, então nós já temos, nesse momento, cerca de seis ou sete, seis, seis instituições, né, preparando a documentação para a gente analisar, existe todo um detalhamento, né, de como é essa documentação, se, né, vocês que estão aqui nos assistindo hoje, né, estiverem vinculados a universidades, que queiram saber um pouco mais de detalhe, pode me chamar via, li, via calado, pode, pode, eles podem fazer a ponte, né, e eu terei imenso prazer em dar muito mais detalhes, inclusive, a gente ajuda, a gente orienta as instituições, né, a se prepararem, também, porque depois tem uma defesa pública da, né, da instituição, e tem um comitê, e eu sou responsável por esse comitê, mas esses detalhes eu posso, posso passar, né, para aquelas instituições que tiverem interesse em ter a chancela CDAE. Outra pergunta, vamos lá, aproveitar. Ah, grande Frederico, falei, falei do Frederico na minha palestra, falei do IOV, né, que é, é uma referência para nós no Brasil, né, a parte de Lean Healthcare, e o Frederico, né, quem não o conhece é médico, né, e segundo a nossa avaliação, né, dos médicos ligados à Lean, se que siga no Brasil, é o número um, tá, é o número um, e é um dos grandes feras no cenário mundial. Parabéns aí por todo esse esforço, Frederico, e fico feliz em tê-lo aqui conosco. Tem a pergunta do Paulo Ramos, né, que olha, que bacana, acredito que o Lean pode ser aplicado na iniciativa CDAE, ou sobretudo na operação através do GEMBA, treino, médico residente, né, para melhorar a qualidade e formação dos profissionais. Sim, Paulo, concordo com você, não está escrito, né, não está escrito Lean lá no approach, né, do CDAE, mas quando a gente vai mostrar, né, na prática como que essas coisas podem acontecer, é natural até que, né, sendo nesse momento, né, eu, o líder iniciativa na América Latina, a gente leve, né, todos esses fundamentos do Lean Six Sigma lá para dentro, mas na essência, se a gente olhar nas entrelinhas, o Lean Six Sigma está lá dentro. E hoje nas DCNs, né, as diretrizes curriculares nacionais para formação de engenheiros, eu, a convite, né, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Educação e da ABENGE, né, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, eu ajudei, ajudei a escrever e, nas DCNs, quem lê as DCNs e depois olhar para os requirements, né, lá do CDIO, vai, 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 espera aí, tá parecido, né, isso que tá na DCN tá parecido com o CDIO, e é verdade, né, porque a gente não podia perder a oportunidade, né, de pegar esse approach do CDIO, que é um negócio fantástico, né, criado numa instituição de, né, de primeiríssima linha, né, MIT, adotada em várias instituições dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa, na Ásia, né, tem bem crescendo bastante, aliás, não é bom, eu, pelo menos, né, como a pessoa convidada, não ia deixar, não ia perder essa oportunidade, aí escrevemos, e naquele segundo livro que eu recomendei lá no início, tem um capítulo, que inclusive tem, 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 tem um participante da nossa audiência aí, o professor Paulo, lá da, da Federal Tecnológica do Paraná, professor Paulinho, né, nosso, nosso colega de quarto, né, nosso roommate, né, lá em Harvard, né, o calado, é, a gente escreveu dois capítulos, num dos capítulos, a gente fala desse movimento maker, é, é, o professor Paulo, né, é, contribuiu bastante com isso, e um outro capítulo onde eu mostro, né, as DCNs e que itens do CDIO estão ali vinculados, mais, então, recomendo, né, que vocês tenham contato com aquela publicação. Que legal, olha, né, você menciona das diretrizes curriculares nacionais, e a pergunta da Sandra aqui, ó, a Sandra tá puxando aí pra área da saúde, parabéns, excelente. Quais os custos da área da saúde no Brasil tem o CDIO? Ainda nenhuma. Ainda nenhuma. Vocês que estão aqui, né, estão convidados, né, de alguma maneira, a adotar, né, a abordagem, e uma coisa é adotar a abordagem, outra coisa é receber a chancela. Se quiser receber a chancela, tem que ter um processo, né, com documentos, com mostra de evidências objetivas, né, de que os requisitos, mas não precisa ser top de linha, você pode estar no comecinho, você pode estar no primeiro degrau, né, se estiver no primeiro degrau, e já mostra, ó, estamos no primeiro degrau, assumimos, fazemos uma autoavaliação, e assumimos que estamos no primeiro degrau, né, são cinco degraus, tá, estamos no primeiro, não tem problema, mas se a autoridade máxima da instituição assina, é um documento só dizendo, olha, essa nossa universidade, essa nossa faculdade, esse nosso curso, a pessoa, não, número um da caneta, diz, ó, aqui nós queremos isso, vamos, né, apoiar. Se tem esse documento e uma série de outros detalhados, a gente avalia, né, e ficarei muito feliz, né, se muitas outras instituições se juntarem a nós, nesse esforço. Eu estou prevendo, né, com a minha bola de cristal, que lá na UF, lá com a professora Sander, deve ser a primeira na saúde a integrar o CDIO. Que bom. Temos mais alguma pergunta do pessoal, Beraldi e Stephanie. Então, Robson, você quer fazer alguma pergunta a mais para o nosso querido Messias? Pergunta não, só validar aqui a fala do professor Messias, né, como sempre, com muita paciência e sapiência também, nós tivemos aqui no primeiro, acho que primeiro dia do nosso congresso, o nosso colega Paulo Vaz, do Instituto Politécnico de Viseu, e ele trouxe, Messias, ele trouxe justamente a fala do Paulinho, né, que você, do Paulo, professor lá da Federal do Paraná, a valorização do Learning Factor, mostrou lá, e ele mostrou uma sala, como tem nas indústrias, para ensinar o Lean, e ainda mostrou com alinhamento da indústria 4.0, e hoje fechou com chave de ouro aqui, o colega Tortorella, né, falando, explicando o Lean com a indústria 4.0, e agora você vem na sequência validando todo esse movimento desses docentes profissionais, competentes, que aqui estiveram, para, né, compartilhar seu conhecimento. Então, tudo que você está falando está bem alinhado aí, do que tem de melhor na Europa, nos Estados Unidos, né, parabéns aí, e a gente fica muito grato por você estar aqui, tá bom, Messias? E olha, Robson, acho que está na hora de a gente entregar o prêmio, né, e acho que o Robson entrega, Robson, que tal se faz as honras de entregar o prêmio ao Messias, né? Aqui, aí, aí o Messias já está com o prêmio. Obrigado, já, aí, ó, aqui, alta tecnologia, entregaram lá, eu acabei de receber aqui, ó. Olha só, o futuro, hein, você colocou a interrogação, ó o futuro aí, né, ó o futuro aí, entendeu? Acho que foi o, acho que foi o Paulo, alguém falou do teletransporte, vocês viram, olha, chegamos ao final do nosso décimo Lean Six Sigma Congress, já com o teletransporte demonstrado ao vivo. Messias, olha, a gente não tem palavras o suficiente para te agradecer nesses, todos esses dez anos, né, dessa nossa jornada Lean, que você sempre esteve próximo, está sempre próximo, nós só temos que dizer muito obrigado e a gente deixa o microfone aberto para você deixar as suas considerações finais aí para as pessoas que estão nos assistindo e que esse vai ficar gravado aí para as pessoas estarem escutando também. muito bom, bom, primeira palavra, né, agradecer a vocês, né, Li, Calado e a equipe que está por trás e que as pessoas não estão vendo, a gente conhece essa equipe fantástica que trabalha com vocês nesses dez anos, vocês, né, são incansáveis, né, pode ter o problema que tiver, a dificuldade que tiver, vocês estão aí firmes fazendo acontecer. Então, o Brasil agradece vocês por esse esforço, tá? E naquilo, né, que hoje eu venho trabalhando, né, que é transformar os nossos cursos universitários em padrão classe mundial, a recomendação é essa, da pequena fala de hoje, que é o CBIO, e eu acredito nisso, trabalho e quero, né, que Papai do Céu continue dando saúde, é, para que a gente trabalhe até quanto der, para que efetivamente esse paisaço, né, chamado Brasil, que tem gente boa como vocês, como nós, né, que tem recurso, que tem tudo que precisa, né, possa efetivamente ser um país mais justo, um país, né, onde as pessoas, né, possam galgar, né, possam ter carreiras, independente da profissão que escolham, né, em todos os sentidos. Então, estamos juntos, estamos juntos, li, estamos juntos, calado, para fazer a educação desse país, ser uma educação de um nível mais elevado do que aquele que nós temos hoje. Não é que está ruim, não, né, não quero cuspir no prato que a gente come, não, né, mas nós podemos fazer melhor, se nós podemos fazer melhor e o Lean Six Sigma nos ensina isso, vamos fazer isso, vamos levar isso para dentro das nossas instituições. Muito obrigado, Messias, olha, gratidão e vamos seguir nesse Jornada de Melhoria Contínua. Sinta-se abraçado aqui. Muito orgulho, muita honra. Tá, então vamos seguir para o encerramento, né. Robson, que cinco dias, vamos ter que ampliar o Robson, porque está muito pequeno aí e tal, e agora nós temos uma parte também bacana e de a gente reconhecer, né, os melhores trabalhos, mas antes a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, mas acho que antes de agradecimentos, a gente tem uma surpresinha, vamos trazer a pessoa que vai fazer a surpresa, né, cadê a pessoa que vai vir fazer uma surpresa? Alice! Temos uma surpresa aqui, né, vamos sortear dois cursos, duas bolsas, para quem está aqui, para quem ficou até o final prestigiando o evento, que foi maravilhoso, que foi, nossa, eu aprendi tanto, não perdi nada, fui acompanhando tudo, foi incrível, e agora, para você que ficou até aqui, a gente vai sortear, então, eu estou com a lista de quem já deu o nome, aqui eu estou até, se puder compartilhar a tela, eu estou compartilhando a lista, isso, então o nome de vocês estão aqui nessa lista, e a gente vai sortear uma bolsa de Greenbelt em Lean Healthcare, tá certo? É uma bolsa, o Greenbelt em Lean Healthcare, ele é uma bolsa de R$ 1.188, então são 74 horas de curso, ele é híbrido, é online, é sempre online, mas é síncrono e assíncrono, também com muito métodos assim, de realmente trazer o aluno, fazer sentido para você, para que você consiga colocar em prática, e vamos lá, então, sortear, olha, eu estou com 90, mas peraí, antes de sortear, fala quem que está, quem que, da onde que vem esse curso, esse curso vem da onde, Alice? Tá certo, Li, vamos lá, o curso, então, é oferecido pela Atos e Nova Saúde, que a minha empresa, junto com a Rosa Colombrini, os nossos vários parceiros, né, e a própria professora Gabriela, que deu aula no mini curso hoje, tem um curso de inteligência emocional, né, o professor Li, ele faz as suas aparições nos cursos, dando as suas aulas excepcionais, que contribuem muito, e esse, essa empresa, né, Atos e Nova Saúde, tem esse ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente online, então, a gente chama de academia EAD, é o seu ambiente de desenvolvimento na área da saúde, então, a gente tem os cursos de transmissão online e os cursos gravados, tem o White Belt, tem o Jornada Ali em Ponto de Partida, tem o Inteligência Emocional, tem o Valley Stream Mapping, que é a profissão da jornada do paciente, e tem o Green Belt, que é esse que a gente está sorteando aqui hoje, tá certo? que tem a participação na aula inaugural do professor Dr. Lili Min, eu também sou uma das professoras, tem a Rosa Colombrini, que nos acompanhou aqui no evento também, no seu mini curso, e uma ementa, assim, realmente extremamente completa, então, não é Six Sigma, é Lean Healthcare, é para quem trabalha na área da saúde, porque a gente traz exemplos da saúde, a gente traz vivência da saúde, a gente desenvolve junto com vocês um projeto de Lean na sua unidade de saúde, então, ao final, você, com o desenvolvimento desse projeto prático, aplicando esses conceitos, você recebe esse certificado de Lean Healthcare, tá certo? De Green Belt. Li? Se eu for engenheiro, posso participar também? Sim, com certeza, tem muito engenheiro fazendo muita diferença na área da saúde, né? O que seria de nós? Eu penso, como que a gente não incorporou mais engenheiro ainda, né? Mas sim, com certeza, a gente tem vários alunos que são engenheiros, mentorados que são engenheiros, então, com certeza, pode fazer, não tem limitação, não tem formação, tá certo? Acho que é importante falar que ele é focado para a área da saúde, então, todos os exemplos é tudo focado para a área da saúde, mas não é só para o profissional da área da saúde. Bem, podemos sortear, então? Vamos lá? Vamos? Sortear agora. Ó, saíram dois números, 35 e 71, vamos ver quem é, 35, aqui, Joana, Joana de Oliveira, parabéns, Joana, e o próximo é, que eu já esqueci, gente, 71. 71. Você tem, gente, é um CPF, e agora a gente consegue descobrir de quem esse CPF, Stephanie? Bem, vamos lá, se a gente não descobrir de quem esse CPF, eu vou sortear um outro just in case, tá bom? Então, vou sortear mais um, se a gente não descobrir, só se a gente não descobrir, tá bom? Ok. 92, vamos ver quem é. Olha, o 92... Calma, Claudinei, pode ser que não seja você, nós vamos tentar descobrir de quem é aquele CPF, tá bom? Certo, Li? Melhor assim? Acho que é melhor, não? Não sei. Bem, vale o Claudinei, a Stephanie falou, vale o Claudinei, então fechou, Claudinei e Joana, aqui, pronto, muito bom, gente, nós vamos enviar um e-mail para vocês, tá bom? Acho que a gente tem um endereço de e-mail deles, né, professor Lili, né, Stephanie? Ok, a gente tem, é verdade, a Stephanie disse aqui nos bastidores que tem que escrever certinho o nome na lista, então fica para o próximo, o CPF. Ok, Stephanie vai nos mandar um e-mail, a gente vai enviar um e-mail para vocês, e vocês foram contemplados, então, com essa bolsa do Greenbelt, parabéns. Obrigado, Alice, pela essa cortesia aí, da Atos Inova, com duas cortesias, né, para o nosso público, né? Muito obrigado, hein? Nota 10. Então, chegou o momento, hein, Robson? Olha que bacana, e olha, e a Alice e a Rosa da Atos Inova, elas estão também oferecendo o curso para os três melhores trabalhos aí, então a gente está chegando agora ao momento de celebração da premiação dos melhores trabalhos. Quer falar um pouquinho como que foi o processo, Robson? Ok, vamos lá. Então, nós recebemos, né, em torno aí de, né, de 40 trabalhos, né, trabalhos, e desses trabalhos que estão no, né, que estão expostos aí no YouTube, tudo certinho, nós montamos uma comissão de avaliação, né, e essa comissão de avaliação deu uma nota, uma nota para cada trabalho, né, e aí conseguiu gerar o ranking aí dos primeiros, dos melhores trabalhos, de acordo com esses especialistas que fizeram parte da comissão de avaliação. Parabéns aí ao pessoal, ao coordenador de pesquisa, né, que coordenou tudo isso, que é o professor Alexandre Beraldi, e também ao coordenador da, né, da comissão de avaliação, que é o professor Harvard, né, é isso. Então, agora nós temos aí, vamos lá? Deixa eu ler o nome do pessoal e reconhecê-los, né, então, Alexandre Beraldi, como coordenador aí da comissão científica, o professor Harvey Consenza, como a pessoa que estava coordenando o comitê de avaliação, né, do trabalho, a professora Ana Paula Sobral, Ricardo Ramos, Milena Stanislau, Adalberto Lima, Cristiane Barbosa, Sandra Chaves, Neura Mendes e Stephanie D'Amato, e muito obrigado porque realmente ler os trabalhos, né, avaliar é realmente, toma tempo, a gente sabe disso, a gente agradece pelo excelente trabalho de avaliação que vocês fizeram, né, então, como o professor Robson falou, foram 40, mas acabaram que, finalizando em 36 trabalhos, que vocês podem estar lá conferindo no canal, né, do Link Six Sigma, e por falar nisso, por falar nisso, pessoal, eu peço que vocês subscrevam nesses canais, dessas redes sociais que nós temos, né, no Link Six Sigma, tanto no YouTube, quanto no Facebook, para te manter contato, e a gente vai explicar o porquê, né. Então, vamos lá, então, nós vamos falar dos três primeiros prêmios e seis menções honrosas, né, em que realmente se destacaram pela qualidade do trabalho. Então, vamos começar, Robson, eu acho que eu vou ler o terceiro lugar, daí eu sei o segundo, primeiro, a gente vai assim, pode ser? Pode, pode, é tranquilo, vamos lá. Vamos chegar ao final, momento de festa com fraternização, né, então eu vou pegar aqui e ver o terceiro lugar que a Stephanie D'Amato me enviou, bronze. A gente tem que falar as coisas que estamos nos Jogos Olímpicos, né, tal. O impacto da capacitação dos profissionais das unidades de pronto atendimento em Lean Healthcare, uma avaliação fuzzy. Autores Harvey Consenso, Neura Silva, Luiz Vieira, Adalberto Lima e Robson Calado. Parabéns, pessoal, pelo trabalho, né, e aqui o certificado que vocês vão estar recebendo. Muito bom. Na sequência, nós temos o, né, o trabalho, né, do, que fala sobre a relação existente entre clima organizacional e o pensamento da melhoria contínua na indústria, uma constatação estatística. Esse trabalho tem a autoria de Davi Costa, Marco Santos e Daniel Pereira. Levou o prêmio prata, ok? de melhor trabalho, o segundo melhor trabalho. Parabéns, pessoal, muito bom. E muito obrigado por prestigiar o nosso congresso. Maravilha. E o ouro! E tem até uma musiquinha, né, tal. E o ouro vai para o projeto Lean Six Sigma para definir nova destinação dos resíduos do restaurante interno de uma empresa. Autora Camila Ramírez. Parabéns, Camila. Olá! Fantástico! Autora única! Olha, que legal, que legal. Muitos dez. Então, vamos agora para as menções honrosas, Robson. Começa contigo. Vamos lá. Então, como o professor Lee já colocou, nós temos aí seis menções honrosas, ok? Então, vamos lá. Aqui, podemos começar com o trabalho, né, aplicação da filosofia Lean com o uso do, né, dia três para a contenção dos gastos e proteção individual, EPI. Entendeu? Tem autoria da Pâmela Godoy, Elinita Castro, Joaquim Graciano, Juliana Muraca. Muraca. Isso. E Ana Paula Bordinho, ok? Ok. Legal. Aqui é o certificado, né, menção honrosa. Parabéns, pessoal, parabéns. Então, aqui, a outra menção honrosa é padronização do estoque e reposição de medicamentos na sala de medicação da unidade de emergência referenciada. Ludmilo Amelo, Maíra Ribeiro, Valdecir Jardim, Aira Ribeiro, Priscila Pavani, Andréa Bulgarelli e Luciana Lott. Parabéns, pessoal. Ok. A próxima menção honrosa vai para o trabalho Excelência Operacional nos Prontos-Socorros do SUS, para a redução da superlotação, utilizando técnicas de gestão avançada, Linas Emergências. Os autores são Gustavo Stouza, Marco Antônio Bravo, Marcos Andrade, Nicolas Marcelino, Javier Santos. Parabéns, senhores, parabéns, pessoal. Parabéns, parabéns. E na sequência, o papel das mídias sociais do projeto Linas UPAs 24 Horas. Cristiano e Barbosa, Adalberto Lima, Alberto Lima e Robson Calado. Parabéns. Que bom, que bom. Legal, muito bom. Ok. Agora o nosso, a penúltima, penúltimo trabalho, né, da noite a ser comentado. Menção honrosa para Lin Saúde. Análise do aumento da incidência de lesão por pressão por meio de relatório 3 em unidades de internação. Os autores são Carolina Facione, Elenita Castro, Eliane Sanches, Gilmara Ferreira, Joaquim Gracianos. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. E o último... E agora, a menção honrosa para fechar a noite, né, aqui, da premiação dos trabalhos. Qualidade dos serviços em restaurante fast food? Avaliação da confiabilidade utilizando o coeficiente alfa de cromba. Autores Juliana Lima e Rubens Gutierrez. Parabéns, pessoal. Ok. Muito legal, muito legal. Fantástico. Bom demais, né, Robson? Não, é assim, o nosso congresso, ele ele fechou, assim, né, maravilhosamente, menção honrosa, primeiro, segundo, terceiro lugar, tudo direitinho, bacana, palestrantes extraordinários, o tema perspectiva de sustentabilidade, segundo, pela abordagem Ninsic Sigma, foi fantástico. Os trabalhos foram apresentados no YouTube, estão lá, né, os minicursos, fantástico, muita gente participando, deu, nós temos aí um, uma, uma prévia aí de quantas, quantos participantes, nesses cinco dias ali? Temos, tem bastante. Olha, mas antes vamos agradecer o pessoal, né, acho que a gente ficou de agradecer, não estamos falando o nome deles, acho que é importante, né, Robson? Agora, reconhecer as pessoas que fizeram, tiveram nos bastidores, deixando a gente, nós dois bonitos, né? Isso, isso, isso. Bacana, então, número um, acho que a gente precisa agradecer aos palestrantes, né, acho que os palestrantes realmente se doaram, muitos realmente tiveram que se desdobrar, a gente vê o professor Edick Mazur ficou madrugado, acordado, né, a própria Tortorella, teve que acordar cedo e tal, né, pra estar aí conosco e, obviamente, todas as pessoas tiveram que preparar suas apresentações, gravarem os vídeos, se dedicarem, e nós somos muito gratos aos palestrantes e as pessoas que ofereceram os minicursos, foram dez minicursos fantásticos, né, os apoiadores, sobretudo, a UF e a ProEx, que foram parceiras aí na confecção dos certificados, que vão sair com certificado bonitinho, né, com a Universidade Federal Fluminense, acho que a gente tem que agradecer esse pessoal e a equipe da organização, né? Sim, sim. Acho que na área, quer dizer, comunicação, Aline, Rangel, a Indiara, Rezene, Maíra, Oliveira, você tá com a anotação aí, Robson, pra você também falar? Tô acompanhando, tô acompanhando, vamos lá, né, eu vou complementar. Nos minicursos, transmissões que a gente falou, dentro agora, nesse, nos bastidores, tem pessoas que estão aí mexendo, né, no formato, por exemplo, agora mesmo, tá a Stephanie junto com a Alexandre Beraldi, né, e a gente tem que reconhecer essas pessoas que estão aí nos bastidores fazendo que as transmissões fluam, né, de uma maneira boa para todos. E aí tá a Mariana Thelbalt, né, Ana Azeferino, professora Sandra Chaves, professora Milena, Stan Lislau, professora Cristina Lima, Alice Sarantopoulos, Guilherme Silva, Alexandre Beraldi, foram as pessoas que realmente se preocuparam, ficaram atrás aí, nos minicursos, nas transmissões aí, pra fazer tudo bonitinho. É complementando, né, Lia, o audiovisual, teve uma equipe também composta pelo Bruno Saraiva, pelo Ricardo Nunes, esse site aí, a gente deve muito ao Alberto Sobrinho, da Federal do Pará, ok, trabalhou também junto com a gente, deu, pessoal das transmissões, né, o Alexandre Beraldi, o Guilherme, entendeu? E tem mais, mas antes de você completar os nomes aí, né, mil perdoe-se se a gente esquecer de algum, porque tem muita gente também, a gente tem alunos de graduação, profissionais, docentes, pessoal de mestrado, doutorado, pós-graduandos, cara, bastante gente, bastante gente, entendeu? Tradução, né, na tradução nós tivemos quem lê, né? Tinha o Ricardo Ramos, né, a pessoa Ricardo Ramos, que puderam ver que os vídeos de inglês tinham legenda em português, né, junto com o Ricardo Ramos, o Ricardo Nunes também, né, participaram disso, e a gente tem que agradecer os tradutores que fizeram essa interface de tradução consecutiva, a Stephanie, né, o William, que também ajudou bastante no primeiro dia, acho que são essas pessoas que são fantásticas aí, que fizeram com que toda a comunicação fosse acessível, e alguma coisa que a gente tem que agradecer, né, que vai ser um trabalhão tremendo, é nas inscrições, né, as inscrições que a Larissa Amaral, a Pamela Tavares e o Gabriel Nascimento, eles vão ter que se desdobrar para fazer, digamos, a transcrição das inscrições, né, dos registros, das chamadas, para que efetivamente as pessoas possam receber aí os certificados depois pela UF, né? É verdade, Li, tem um trabalho adicional, e a gente, a gente, nesses dez anos, né, tem feito, a Luciana e a Ara comentando aqui, né, a gente tem feito um esforço muito grande com eventos presenciais, um esforço muito grande para captar recurso, porque um evento dessa magnitude presencial, ele não é, né, vamos dizer, não é tão acessível, ok? Esse ano a gente teve a oportunidade, é como o professor Eric Mazul colocou nas palavras dele por várias vezes, ele não, ele não repetiu o problema, ele só falou de oportunidade, nós aproveitamos essa oportunidade, criamos coragem, enfrentamos o desafio de fazer esse evento, ok? Praticamente sem recurso, é online e gratuito para todo o Brasil e global, né, global, tá aí o evento. O que me chamou atenção é que toda a riqueza desse evento, né, tudo que, tudo de bom e até os meus erros, tá tudo no YouTube, tá tudo lá, tá tudo lá, entende? É, e vai ficar por muito tempo, esse evento, ele não é, não é do calado, não é do li, esse evento, ele é nosso, pessoal, ele é de nós para nós, não é verdade? E daqui a pouco não estarei mais aqui e com certeza um, né, não estaremos mais aqui e um desses alunos, um desses colegas vão, vão estar no nosso lugar, se Deus quiser, completando 20, 30, 40 anos, né, Li? Com certeza, com certeza, viu? Olha, aí a gente não pode deixar de fazer um agradecimento especial, né, para a Stephanie D'Amato, né? Stephanie, olha, você não quer aparecer um pouquinho por só TV? Não, por favor, acho que você precisa aparecer. Vem aí. A Stephanie, né, né? A gente quer realmente agradecer você, Stephanie, muito, porque você foi uma pessoa que teve presente em todos os momentos do evento, desde a sua concepção, da ideia, né, e sobretudo nesse momento, assim, crítico, né, dos dias do evento, a gente sabe o quanto que você se desdobrou, né, para fazer com que esse evento fluísse, né, sem interrupções, sem gargalos e deixasse o Robson e eu tranquilo, né? Acho que eu e o Robson entramos sempre aqui nesse bastante tranquilo, porque a gente sabia que tinha a Stephanie, né, que estava aí dando suporte. Então, nossos agradecimentos a você, Stephanie. Professor, é uma honra poder contar com a confiança de vocês e continue contando comigo que eu estou aqui sempre. E obrigada também, aproveito para agradecer novamente a toda a equipe, né, porque nenhum trabalho se faz sozinho, no nosso grupo principalmente. Então, muito obrigada aí pela confiança e estamos aqui. Que legal, né? Que legal, né? Bom demais, hein? E, olha, mais um informe final, antes de a gente ir para o encerramento, né, que os certificados que estarão disponíveis até dia 16 de agosto e instruições seguirão pelo e-mail. Ufa! E agora, para o encerramento, Robson, panorama aí do décimo Lean Sigma Congress, mais de 4.600 mil visualizações no YouTube, mais de 2.000 horas de exibição durante essa semana e, olha, que nem você falou, foi visto em todos os estados do Brasil, Portugal, Angola, Espanha e Estados Unidos, que a gente tem alguns hits vindo desses países aí. Então, comparando, comparando esta capilaridade, essa expansão que tivemos nesse momento delicado, né, globalmente, eu acho que fica algumas coisas aí que o Eric alavancou. A oportunidade da gente fazer um trabalho profissional, é, junto com os nossos alunos, junto com os nossos colegas, né, profissionais, docentes, né, fica, fica um exemplo, um exemplo de sustentabilidade. Se nós tivermos essa mesma vontade, se nós tivermos essa mesma união, é, trabalharmos em rede, né, esquecermos um pouco as vaidades, o eu, o seu, entende? Eu acho que dá para diminuir muito os desperdícios, reduzir muito a variabilidade, não dos processos de fábrica, porque isso já acontece. É, o Lean também na saúde, em muitos, em muitos segmentos já está acontecendo, mas eu acho que a gente tem que tentar levar essa mesma, essa mesma perspectiva de sustentabilidade, é, para, é, para a manutenção do nosso planeta, como foi discutido por, né, pelo, é, pelo, pela comissão aí, desde o início. Por exemplo, é, mobilizar, mobilizar-se para o agasalho, ok? Ninguém merece morrer de frio. Mobilizar para a fome, ninguém merece morrer de fome. Mobilizar-se é, para a educação, mobilizar-se para o bem ao próximo, né, para o amor, para a caridade, ok? Eu acho que é esse o nosso espírito. A gente tem, todo mundo, a gente tem os nossos defeitos, ninguém é perfeito, mas eu acho que esse é um exemplo que a gente deu aqui, é, juntos, trabalhando uma semana dura para fornecer um aporte de conhecimento para que cada um possa construir e melhorar a sua qualidade de vida, ok? Eu acho que parabéns, Lia, a, você, você fez a provocação da sustentabilidade, geralmente, quando você dá umas ideias assim, suas ideias são, são sempre bem ouvidas, você traz um, uma boa inspiração, ok? Fica aí o meu, o meu agradecimento, é, pelo, né, pelo seu conhecimento, pela sua maneira de, de conduzir as coisas, tá? Você, sem você, sem você, esses dez anos não teria acontecido, porque tudo começou, é, começou porque você tinha essa experiência de congresso, eu não tinha, né, ali, é, sem você, sem a Paula no início, né, que foi aquela, uma colega nossa agora, que professora na Unicamp, entende? Mas você que puxou, você que alavancou, né, a gente só apoia, a gente só apoia, e tá aí, ó, dez anos de congresso, me beneficio com o congresso, porque com esse congresso eu fiz vários amigos e consegui ajudar os meus alunos, como o Eric falou. Meu, meu único objetivo nesse congresso é fazer alguma coisa a mais para os meus alunos, e eu me beneficio quando eu vejo o sorriso deles, a gratidão deles, e o crescimento deles. Então, eu não tenho dó quando tem um pepino e os alunos saem, saem resolvendo, tá? Eu vejo isso como oportunidade, tá ali. Não, legal, olha, Robson, você é o mentor aí, a gente agradece todos os três anos, e agora a gente tá partindo pro encerramento mesmo, né, já fizemos agradecimento às pessoas, e estão pensando já no ano que vem, no ano que vem. A gente queria fazer um convite a vocês que estão nos assistindo, que participe da construção do décimo primeiro Lean Sigma Congress, participe, mas vocês vão falar como? Acho que tem tantas coisas bacanas acontecendo no dia a dia, a gente esperar só por aquele período do ano para falar, acho que é pouco. O que a gente deveria manter é uma relação, né, próxima de saber o que vocês andam fazendo, quais são as oportunidades, quais são as novidades, né, efetivamente, a gente tá aí fazendo essa interação de rede e a gente ir construindo esse décimo primeiro encontro para que a gente possa estar ali, né, naquele momento trazendo a evolução dos resultados. Então, fica aqui um convite, né, eu tô vendo algumas pessoas aqui, pelo menos no chat, como a Camila Ramírez, que tá falando que vai participar, mas participe também agora como protagonista do evento, né, participe como protagonista do evento, seja bem-vindo à família Lean, né. Então, vamos agora em diante e pensando quais são as oportunidades, quais são as temáticas interessantes e, que nem eu falei, a maneira que eu vejo, tem a plataforma no YouTube, né, do Lean Sigma Congress, que eu peço que vocês, por favor, né, já subscrevam, ó, tô falando a Lucimele Santos e eu quero muito, você já tá, faz parte, faz parte da família, né, tem o Facebook também, por favor, né, se inscrevam, interajam e a gente vai construindo o evento para que ano que vem a gente possa ter já um resultado, né, de que a gente tá apresentando e que a gente sirva de um apoio a um ao outro, que eu acho que é, que esse evento venha fazer isso, tá bom? Então, no ano que vem, a gente, que nem eu falei, a gente vai construir, mas aqui a princípio, o espaço físico, né, como sede, ou a instituição sede, será na Unicamp. A gente tem feito uma intercalação, né, um ano na UF, outro ano na Unicamp e quem sabe, né, quem sabe, né, uma outra instituição não acaba entrando e a gente vai ampliando essa network aí e tal, mas que a princípio, a instituição sede que estará desenvolvendo o décimo primeiro encontro, será na Unicamp e eu conto com vocês para montarem esse evento, desde já. Robson, agora com você as palavras finais para encerrar esse décimo congresso? Eu, eu, ali, acho que nada mais a acrescentar, a não ser, talvez, eu acho que uma boa é utilizar as palavras do Eric Mazur, né, oportunidade, auto-eficácia, superação dos desafios, apoio dos docentes, ok? Porque é um congresso técnico-científico, crescimento, autonomia, criatividade, respeito à individualidade, o nosso respeito, a nossa gratidão a todos, a todos. Nos perdoe se esquecemos algum nome, mas estão todos no nosso coração, tá? Damos, então, por encerrado, o nosso décimo congresso, Lean Six Sigma, Brasil. Um abraço. Como é que é, ali? Aí.